Muito boa noite, seja bem-vindo a este Oeste Sem Filtro que está no ar pelas plataformas YouTube, Rumble e também pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Vamos comentar os principais fatos desta quinta-feira, dia 20 de julho. Aqui no estúdio, Silvio Navarro e Augusto Nunes, Ana Paula Henkel de Los Angeles e Rodrigo Constantino da Flórida. E vamos aos destaques de hoje. Brasil registra no último ano do governo Bolsonaro o menor número de assassinatos desde 2011. Condenado a mais de 400 anos de prisão, Sérgio Cabral vai ser homenageado por escola de samba. Delegado que trabalha com Alexandre de Moraes foi o responsável por pedir o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na casa do trio acusado de agredir o ministro. Isso e muito mais agora em Oeste Sem Filtro. O pedido de busca e apreensão contra o trio acusado de supostamente hostilizar o ministro Alexandre de Moraes foi assinado pelo delegado Hiroshi Sakaki. Ele atua em investigações sobre a relatoria de Moraes, entre elas o inquérito das fake news. Na representação feita ao STF, o delegado da Polícia Federal disse que inicialmente os crimes atribuídos ao casal e ao filho deles ferem a honra e a liberdade pessoal do magistrado. Hiroshi Sakaki acrescentou que há elementos indicando uma possível relação do caso com os fatos apurados no inquérito 4879, o dos atos antidemocráticos. A apuração é da CNN Brasil e do site Metrópolis. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Parece que está tudo relacionado a esse buraco negro, né? Que é o inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos. E agora, então, o delegado responsável por pedir os mandados de busca e apreensão no trio acusado de agredir o ministro, trabalha em investigações sobre a relatoria de quem? O ministro Alexandre de Moraes. Seja bem-vindo, Constantino. Obrigado, Paula. É o país das coincidências. Muito boa tarde, boa noite, Ana Paula, meu querido amigo Silvio, mestre Augusto e, acima de tudo, a nossa audiência qualificada. Veja, Paula, a pergunta que a gente tem que fazer a esse delegado é se ele se sente bem num papel meio de líder da Gestapo, porque é o que está acontecendo. Parece que existe uma facção dentro da polícia que é comandada diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes e ele tem uma polícia para chamar de sua, que está disposta a obedecer ordens para fazer coisas absolutamente indevidas, ilegais, inconstitucionais, como foi essa busca e apreensão. Não importa se com o aval da presidente do Supremo ou não, é algo gritante, que salta aos olhos de qualquer pessoa, até leiga em direito, que isso é indevido. E a confusão que está existindo é típica da monarquia absolutista. Aquela velha frase atribuída ao Luís XIV, o Estado sou eu. Está ficando muito parecido com isso, o Brasil, saindo das páginas de ficção também, de distopias e indo para a realidade. Então, já tem aí reviravoltas nas narrativas, a defesa desse acusado e que teve, foi alvo de busca e apreensão, teve a polícia na sua casa. A defesa já apresentou imagens que até hoje não vimos. Então, o jornalismo exige cautela. As ilustrações feitas pelo jornal O Globo não são substitutos para câmeras de segurança do aeroporto, caso a turma do jornalismo profissional da velha imprensa não saiba. Então, é óbvio que tudo isso está muito estranho. Parece que foi ali um entrevero ligado até mesmo a questões específicas de Salavip, não tem nada a ver com política. Até o próprio Montevano teria se encontrado com o líder do PT em Roma, ele que já teve apoio do Lula numa candidatura há um tempo atrás no Brasil. Então, de repente, ele agora virou o quê? O bastião dos atos golpistas do 8 de janeiro, para justificar a truculência da polícia particular do senhor Alexandre, a casa de um indivíduo, de um cidadão brasileiro. Tudo isso é muito absurdo, tudo isso é muito tosco. E ainda tem um silêncio obsequioso, na melhor das hipóteses, quando não aplausos efusivos vindo da imprensa, que está achando divertido colaborar com a criação dessa ditadura que já está em curso no Brasil. Tudo isso é bem assustador. Se o intuito é intimidar o cidadão comum, de que ele não pode nem mais criticar o Supremo, eu acho que está funcionando. As pessoas estão com medo e com razão. Silvio Navarro, sobre esse pedido de busca e apreensão, que foi chancelado, avalizado pela ministra Rosa Weber, do Supremo, juristas levantam algumas questões em relação a esse pedido, inclusive o site da revista Oeste também registrou. Por exemplo, os autores da suposta agressão não têm foro privilegiado, ou seja, não deveriam estar sendo julgados pelo Supremo. Outra coisa, é competência da Justiça Federal julgar crimes cometidos por brasileiros no exterior. Outro ponto. Além disso, o que se espera encontrar na casa de alguém que teria supostamente cometido um crime contra a honra, uma agressão verbal, que é uma minuta, um rascunho do que a pessoa vai falar, vai xingar? Nada. Está tudo errado nesse caso, e nós fomos aqui os primeiros a falar isso, se eu não me engano, na terça-feira. Boa noite, Paula. Querida Ana Paula Henkel, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Está tudo errado nessa situação, nesse episódio, que ainda não sabemos ao certo qual será o desfecho. Por quê? Porque simplesmente não temos as informações. E a informação básica, as imagens, quantos segundos são? 10 segundos? 20 segundos? Uma hora de confusão? Não sabemos. Ainda não temos. Como bem disse o Rodrigo, aquele storyboard, aquele quadrinhos do jornal O Globo, aquilo não serve para nada. E esperamos que o Brasil, que já cruzou o nosso judiciário, que já cruzou todas as linhas, não use aquilo também como prova documental para nada. Então, por enquanto, o que temos são versões. E, principalmente, a versão que está sendo desprezada e descartada, que é a versão da família dos supostos agressores ao filho do ministro Alexandre de Moraes. Se teve um não, um tapa, um empurrão. O que aconteceu? Foi um entrevero, foi uma confusão. Sabemos que esses brasileiros estiveram diante da Polícia Federal por longas seis horas para explicar o que talvez tenha acontecido em poucos segundos no aeroporto de Roma. Paula, nós dissemos aqui, e eu faço questão de dizer isso, para mostrar a importância de ter um programa independente que não está pendurado em governo algum, como o Oeste Sem Filtro e como a Revista Oeste. E daí a importância também, de cara, de cara, de cumprimentar você que é nosso assinante e já está aqui com a gente, e você que ainda não é nosso assinante. Paula, vou repetir. Busca e apreensão por crime de honra não existe. Não existe, não há precedentes. A Polícia Federal não deve ser uma polícia do Alexandre de Moraes. E se houve qualquer tipo de agressão, nós vamos repudiar quando tivermos as informações necessárias e precisas para isso. Mas até então não se justifica. Isso se chama Fishing Expedition, pesca probatória, que tem sido utilizada com frequência pela Polícia Federal, pela KGB desse governo petista, chefiada pelo ministro Flávio Dino. Tem sido uma polícia para defender o Flávio Dino, para defender o governo e para defender ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram lá levar celulares e computadores. Por quê? Talvez essa família tenha planejado, olha, o ministro Alexandre de Moraes vai passar por aqui, nós vamos hostilizar. É isso que eles estão procurando? É claro que não. Estão procurando roupas para provar se eram eles mesmos os que estavam lá? É claro que não. Eles querem os celulares e aí já surgem as primeiras informações que você trouxe aqui da CNN, mostrando que querem relacioná-lo ao 8 de janeiro, querem relacionar tudo ao 8 de janeiro, porque se trata sim de uma narrativa de que tudo fazia parte de um grande plano de golpe, de que são pessoas selvagens, como disse o presidente da República. Tudo segue a mesma linha. Em relação, Paula, mais um ponto. Eu pego aqui manifestação de constitucionalistas, de juristas, que deixam muito claro a competência para processar e julgar crimes cometidos por brasileiro. No exterior é da Justiça Federal, na comarca onde reside essa pessoa. Salvo engano, até a busca e apreensão aconteceu na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Muito distante do Supremo Tribunal Federal, como a ministra Rosa Weber chancelou. Isso consta no artigo 88 do Código de Processo Penal. Então, repito, está tudo errado nessa história, que no final das contas é uma grande cortina de fumaça. E não vou me alongar aqui, porque nós vamos tratar disso daqui a pouco. E, Silvio, você mencionou das imagens do Constantino também. Nesta quinta-feira, a defesa dos acusados de supostamente agredir o ministro Alexandre de Moraes entregou à Polícia Federal um vídeo da discussão. A gravação mostra, segundo a defesa, o ministro chamando os integrantes da família Mantovani de bandidos. Nele, Moraes faz ameaças sobre eventuais consequências quando retornassem ao Brasil. As imagens teriam sido feitas depois de Alexandre de Moraes se aproximar da confusão para retirar o filho, Alexandre Barsi de Moraes, do local. Ana Paula Henkel, muito boa noite. O tirateima de toda essa questão só vai ser solucionado aí quando a Polícia Federal tiver acesso às câmeras de segurança, às imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, que, por enquanto, ainda não foram liberadas, né, Ana? É, Paula, e nós também queremos ver as imagens, porque hoje nós temos uma Polícia Federal, parte da Polícia Federal totalmente ativista. Então, o que será levado ao público depois? Quem da Polícia Federal vai ver essas imagens e divulgar o que está ali sem divulgar as imagens? Fica complicado, né? Hoje o brasileiro está desconfiado de absolutamente tudo e todos. Boa noite, Paula, boa noite, Constantino, querido, craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa. Ontem vocês mandaram muitas mensagens dizendo que assinaram a revista Oeste. Muito obrigada. Vamos aí, mais uma semana na verdadeira resistência, né, pelo Brasil. Paula, olha, as imagens precisam ser divulgadas, porque o disse, o disse-me-disse não funciona, né? O brasileiro continua desconfiado de parte da justiça no Brasil, de juízes da Suprema Corte que são ativistas, que são militantes, e agora não bastasse esses juízes ativistas, nós temos delegados também, né, que parece que fazem parte aí desse tabuleiro ativista do Supremo Tribunal Federal, e tudo que eles quiserem jogar no balaio dos atos antidemocráticos, eles vão jogar, né? O que nós temos também sempre que lembrar é que esse monstro jurídico que está se alimentando das nossas leis, ele foi alimentado também pela leniência e pela incapacidade do Rodrigo Pacheco de parar esse monstro, ele que tinha arma constitucional de falar, olha, senhor Alexandre de Moraes, eu sei, o senhor não pode opinar, o senhor tem que seguir a Constituição. Então a gente vai ficar aqui discutindo sobre o que um disse, o que o outro não disse, por quê? Como o Silvio sempre fala, e aqui nós vamos falar, repudiamos sim qualquer tipo de agressão que tenha acontecido aí no âmbito, né, nesse evento do aeroporto de Roma, seja agressão por parte do ministro, a família, que a família está dizendo, né, que aconteceu, seja agressão por parte, a suposta agressão por parte da família ao ministro e a familiares do ministro. Então o que de fato aconteceu, né? Se ficou apenas no campo das críticas, de uma família criticando o ministro, ou perguntando, porque nós temos o vídeo de um cidadão de maneira muito educada, perguntou ao ministro Barroso em Nova Iorque, ministro, o código fonte, o senhor vai responder o relatório das Forças Armadas, né? O vídeo está aí, a gente sempre exibe aqui, de maneira muito educada, se dirigindo ao ministro Barroso e o que o cidadão brasileiro recebeu, perder o mané, não a mola. Então enquanto nós não tivermos acesso, né, às imagens, se ficar só no campo da crítica, foram só críticas ao ministro, porque se foram só críticas ao ministro, se não houve agressão, bem, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, né, numa decisão no Supremo Tribunal Federal, nós temos o vídeo, né, se você não quer ser criticado, se você não quer ser cobrado, não se apresente ao público. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Está aí, ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é inconstitucional. Portanto, se foi, se o evento ficou só no campo da crítica, né, ali de perguntas e cobranças verbais, o próprio ministro disse que é liberdade de expressão. Se houve agressão, nós repudiamos. Claro, de qualquer lado, sempre dissemos isso aqui, mas as imagens precisam virar público. Augusto Nunes, muito boa noite. Se eu fosse delegado, eu faria uma cariação entre o Moraes que diz isso e o que disse isso e o Moraes que diz agora. O contrário, seria ótimo, né? Pega os dois ali, põe para discutir, porque você pode desmontar qualquer argumentação do ministro com declarações do próprio ministro. Boa noite, nossa chefe Paula, minha querida parceira Ana, meu amigo Costa, boa noite Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Olha, os petistas, os lulistas, eles festejam a valentia do ministro Alexandre de Moraes em defesa da democracia. O que disse o Silvio, que já disseram meus parceiros aqui, mostra que isso é ilegal. É ilegal. Ele está se inserindo no inquérito das fake news. Alguns está mentindo aí. O flagrante perpétuo diz que continua sendo crime. Alguém está mentindo e precisa entrar nesse inquérito. Outro tem que entrar nas fake news. Atos antidemocráticos. Tem de provar o que é isso, explicar o que é isso. O que é ato antidemocrático? Esse Supremo está conseguindo um milagre. Eu já confessei aqui que eu passei, nos meus três anos de faculdade de Direito, eu fiquei mais tempo lá em avenidas, manifestações, lá no corredor da faculdade, do que na sala de aula. Eu sei mais que eles. Mais que eles. Ato antidemocrático, defina, não existe crime nem pena sem a lei anterior que o defina. Não tem. Segundo, todo poder emana do povo... Artigo primeiro. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido diretamente por representantes eleitos. Eles têm que escrever isso aí no quadro negro, dez vezes por dia. Os ministros precisam releir o que diz, como é rever o sistema acusatório brasileiro. Agora é uma polícia federal particular, uma pequena tropa de agentes, que faz o que manda. Um homem que está ofendidíssimo, porque houve uma briga, aqui todo mundo já testemunhou a arruaça, nessa briga, um homem de 27 anos viu os óculos caírem ao chão. Olha o drama. Olha o drama. Eles não têm que se preocupar com quem usa tornozeleira, está preso. Olha só a ofensa gravíssima, que se tornou um caso internacional e é tratado seriamente como uma ameaça à segurança do Estado brasileiro pela imprensa e por essa turma aí do Supremo. Eles tratam seriamente. Não bastaria, olha aqui, vamos analisar de que forma o que aconteceu, segundo as imagens. É crime contra a honra? Está bom. Injúria, calúnia, difamação? Esquece. Não. Eles vão lá procurar alguma coisa na casa de quem não cometeu crime, denunciado por nada, e procuram alguma outra coisa para incriminá-lo. Então eles estão conjugando, como nenhum coronel da República velho usou fazer, os verbos prender, soltar, demitir e nomear. Eles estão nomeando. E a Constituição se tornou um processo em construção. A Constituição brasileira é reescrita todo dia. Isso aqui é ato antidemocrático. Isso não pode. Isso ameaça tal coisa. É o seguinte, esse pessoal precisa tomar um pouco de vergonha, é disso que se trata, e concluir o inquérito, disso também eu sei, inquérito tem prazo. conclua o inquérito, vamos para o quinto ano. Quinto ano. Se acontecer isso num país sério, se o estagiário de um órgão policial de um país desenvolvido fizer isso, esse cara já nem teria estado lá, porque é um incompetente no mínimo. Não. Aqui o inquérito segue em segredo. Faz quatro anos. Quando começou, o Alexandre de Moraes era o caçula do Supremo. Hoje ele é o presidente de fato do Supremo. E nesse tempo todo, ele foi sendo promovido por incompetência, no mínimo, e por ignorar o que diz a Constituição, como ele próprio vive provando nesses vídeos. Só reforçar isso, Paulo, porque é importante, e isso foi levantado aqui na terça-feira, hoje é quinta. Ainda que se configure um crime contra a honra, que seja aprovado, são crimes de menor potencial ofensivo, com pena de até um ano, ou aplicação de multa. Isso não justifica a busca e a apreensão. A Polícia Federal não é a polícia do Alexandre de Moraes, nem nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal, e muito menos deveria ser do Sr. Flávio Dino. Não, não é. E o Alexandre de Moraes não representa o Estado. Por isso, não foi uma ofensa contra o Estado se ficar provada. Ou, nós mudamos definitivamente de regime e só esqueceram de trocar o nome, porque não é uma democracia. Conta, nós noticiamos aqui, então, que a defesa do trio suspeito de agredir o ministro Alexandre de Moraes entregou à Polícia Federal um vídeo da agressão, da discussão, que ocorreu no aeroporto em Roma. Mas só as imagens de segurança que poderão fazer aí o tirateima, o VAR, estamos todos aguardando essas imagens. Aliás, o ônus da prova cabe ao acusador, né? Também anota. Mas sabe o que causa expando também, gente? Qualquer discussão hoje em dia, ainda mais em aeroporto, que é um lugar que todo mundo está ali com os telefones à mão, qualquer discussão hoje em dia no meio da rua, entre dois desconhecidos, cai nas redes sociais. É estranho não ter ainda vazado, viralizado imagens, tinha bastante testemunha, pelo visto. É um negócio muito esquisito. Isso também fica para reflexão, né? Mas, independentemente disso, é o que já foi dito aqui por todos, né? Mesmo que houvesse a coisa da forma que foi retratada pela imprensa cordata, passapanista, né? Assessoria informal do próprio ministro e do sistema novo que vai sendo implementado no Brasil na marra, mesmo que fosse daquele jeito, nada justifica a reação. Chamar de ameaça ou ataque ao Estado de Direito. Isso é importante por quê? Teve jornalistas que culparam o Bolsonaro. Gente tida como séria em veículo de comunicação importante. Eles foram lá culpar o Bolsonaro. Então, está muito claro o que está tendo curso aqui, né? No país, no Brasil. E há um esforço muito grande em demonizar toda a direita bolsonarista como se ela fosse o quê? Um bando de animais selvagens que precisam ser extirpados. Ups! Isso foi exatamente o que disse o Lula em relação a esse caso. O presidente desumanizando os cidadãos para justificar o quê? Talvez guilhotina, gulag, campo de reeducação forçada. Está difícil empalar em praça pública esses animais para dar uma lição. Então, vai ficando cada vez mais claro que existe um esforço no Brasil desse conluio, dessa união instável entre tucanos globalistas e petistas comunistas de extirpar a direita e intimidar e calar qualquer crítico, qualquer um que ouse cobrar coerência, respeito à Constituição, o verdadeiro Estado de Direito. Aquelas coisas que saem muito fácil da boca dos comunistas, mas que eles nunca praticam. Bom, e hoje começou a circular pelas redes sociais um novo vídeo da fala do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no Congresso da UNE, em que o magistrado afirma ter enfrentado o bolsonarismo. As imagens mostram a reação do público. do público. No modo que nada do que está acontecendo aqui nem é estranho. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Ana, já enfrentei a ditadura, já enfrentei o bolsonarismo, mais um trecho aí da fala do ministro Barroso no Congresso da Uni. Não para, né? Não, não para e o que parou foi a cobertura da velha imprensa, da carcomida imprensa, sobre a visita nada republicana do ministro Barroso ali na Uni. Essas imagens, eu acho que falam por si, o processo de impeachment precisa seguir as pessoas. Muita gente fala, ah, mas não vai dar em nada, não tem problema, mas a gente tem que usar as ferramentas constitucionais que nós temos, porque se eles não são constitucionais, se eles não respeitam os pilares constitucionais da República, nós respeitamos. Porque muita gente também, o próprio ministro Barroso, que sempre fala que precisa a Constituição, é o único norte e tudo, eles condenaram o presidente Jair Bolsonaro durante quatro anos, dizendo que ele foi ilegal, que ele foi inconstitucional, e o presidente Bolsonaro sempre falando, eu joguei nas quatro linhas, e esse é um pecado, né, que o presidente Bolsonaro deixou o governo, e esse é um pecado que ele não cometeu, ele seguiu as quatro linhas durante quatro anos. Agora, já o ministro Barroso, é uma fala ilegal, uma fala inconstitucional, e só piora, é uma fala política, e a nossa ferramenta republicana e constitucional é pressionar os senadores, ah, não vai dar em nada. Nós temos que fazer o nosso dever, de pressionar os senadores para que essa ferramenta seja usada. É a única que nós temos, porque nós não vamos agredir, nós não vamos xingar, nós não vamos bater boca, nós não vamos empurrar, mas nós vamos pressionar, que é um direito e um dever de cidadão que nós temos, pressionar os senadores para que esse processo de impeachment corra o rumo que tem que correr, até para ver se a imprensa começa a noticiar o que, de fato, poderia ser colocado como um grande ato antidemocrático para o Brasil. Esse tipo de militância e esse tipo de ativismo contra a nossa Constituição. Pois é, Silvio, vale lembrar que ontem, então, foi protocolado um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso pela fala de cunho político partidário nesse Congresso da UNE. Exatamente, Pauli, está certíssima, Ana, nós estamos cumprindo o nosso papel. Se os senadores e, principalmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não vai cumprir, se eles não vão cumprir o papel deles, eles vão prestar contas no futuro com os seus eleitores. Nós vamos cumprir o nosso. Assim como remamos praticamente sozinhos, mostrando que o país precisava de uma CPMI para o dia 8 de janeiro. E ela aconteceu. Graças muito, em parte, é verdade, às imagens da CNN mostrando que havia um lado oculto que o governo até hoje esconde sobre aquela tarde que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Paula, o ministro Luiz Roberto Barroso, e a gente deve repisar sempre esse ponto, ele estava em uma atividade, em exercício de atividade político partidária, ponto. Isso configura lei do impeachment 1079-50, artigo 39, é vedado, é proibido. Ele cruzou a linha. Nunca, desde a virada da década de 30 para 40, desde o primeiro Congresso da UNE, um integrante da alta corte do Judiciário, um juiz, pisou em um evento político da UNE que sempre foi uma organização política. Congresso de Ibiúna, anos 60, tanta enfrentou a ditadura Vargas, cruzou a Segunda Guerra Mundial. A UNE já teve Lindbergh Farias como seu presidente, Orlando Silva, que estava aplaudindo ali do lado, nessas imagens, que é o relator do PL da Mordaça na Câmara dos Deputados, e já presidiu a UNE. O ministro Luiz Roberto Barroso foi a esse evento porque se sentiu a vontade de estar entre os seus. E ele deixou isso muito claro. Eu fui líder estudantil, essas vaias aqui, não tenho problema com isso, estou acostumado. Nós enfrentamos o bolsonarismo, nós quem? Ele e a UNE, que é comandada pelo PCdoB, cercado por políticos do PCdoB, um ministro de Estado, Flávio Dino, que tem foro privilegiado, deputado que tem foro privilegiado e que, em última instância, ele, na figura de presidente do Supremo, que será, caso não sofra impeachment, poderá dar um voto de Minerva sobre o futuro político dessas pessoas. Juiz não entra em campo. Juiz não pode se manifestar sobre um dos lados do espectro político que estavam em disputa. E ele, na figura de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, neste momento, falava em nome da maioria da corte? Não sei. Como ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral, falava em nome também da corte eleitoral? Não sabemos. Ele deve se explicar. Como ele vai se explicar? Com o trâmite, devido trâmite, de uma lei do impeachment, de um processo de impeachment que deve ser instaurado, se talvez, pela primeira vez, pela primeira vez, o presidente do Senado honrar a cadeira que ocupa. Se, pela primeira vez, ele fizer cumprir um dever constitucional, uma prerrogativa de quem preside a Casa Regulatória da atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei se ele terá coragem. Mas, aí, também, ele vai prestar contas no futuro, pode ter certeza, com o eleitorado dele. Augusto, o ministro, inclusive, vaiado, né? O impeachment deve ser discutido com naturalidade, porque é o que merece, não sei se vai se consumar, mas é o que merece o ministro, porque ele violou uma regra que é, e quando essa regra é violada, o autor do crime, o da ilegalidade, é punido, com o impedido. O fato de ter havido alguma reação no Senado já mostra a gravidade do que ele fez. E, aí, é o seguinte, aí eu vou aproveitar da minha maior experiência, que é ele, para pedir que ele pare de mentir. Mentir. Ele disse que reencontrou a juventude dele, porque ele foi um manifestante, ele se apresenta como um dos revolucionários dos anos 70. Mentira. Mentira. Eu conheço a faculdade dele também, estudei no Rio, na Nacional e ele na Estadual. Quando ele chega, ele tinha 10 anos no auge do movimento estudantil, 10 anos. Então, ou ele é o mais precoce revolucionário da história, ou ele chegou tarde ao campo de batalha ali. Quando ele começou a sua guerra particular, que ele se ufana, aí o Geisel já tinha dito que haveria abertura lenta, gradual e segura. Pouco depois seria revogado o Aicílico. Ele lutou contra quem? Contra quem? Mentira que ele fez isso. Tanto é mentira que ele comete erros primários num campo que também, sem bancar o vaidoso, esse eu conheço, que é o do comício. Eu vivo dizendo que o discurso de comício é uma forma de arte muito mais delicada e complicada que qualquer outra, até a arte teatral, porque lá numa peça de teatro você tem o script. Você segue aquele script. Um grande ator com aquela história vai em frente. No discurso de Palanque você não tem script. O teu comportamento você organiza na cabeça o que vai dizer e o texto é ditado pela reação da multidão. Ele chegou, como se vê, pelo sorriso confiante que há num outro vídeo. A camisa, a manga arregaçada, a sobrancelha sempre não vê, espetacular, bem cuidado, mas o resto não mostrava o que conhecemos. Ele estava à vontade, chegando a um comício do PCdoB, em companhia dos dois líderes do PCdoB. Ele falou, é hoje, não tem nenhum mané aqui para me incomodar, não tem nenhum perdedor para me chatear. O que é que surpreendeu o Barroso e o obrigou a reescrever o discurso, coisa que não sabe, porque é uma escrita mental? A vaia. A vaia é, a vaia provoca milagres. A vaia do Maracanã regenera até o Lula. Até o Lula, ele parou de falar depois da vaia do Maracanã. Ali bastou que um pequeno grupo, se é só, só fez um negócio aí contra a enfermagem, para que o Barroso reagisse com mais uma frase infeliz. Eu arrumei dinheiro para enfermagem, mas como? Agora ele também distribui verbas, também. E diz, e nós lutamos, aí que começou com o nosso. E ele tentou, ele e o Supremo, tentaram depois individualizar. Não, ele está se referindo a um extremista, que é o Bolsonaro. Ele fala três vezes, usa três vezes a expressão bolsonarismo, que ele comparou. Todos os bolsonaristas, portanto, são extremistas de direita. Ele não fala, combatemos o Bolsonaro. É um pecado, é crime, mas é menor, porque ele poderia dizer que individualizou. Portanto, mente. Mente, vaidoso e ignora a regra básica de qualquer comício, qualquer manifestação política. Se você está num ambiente onde existem grupos hostis, não vai dar para resolver com discussão nem com argumento. Trata de sair de lá. É basta seguir a regra, que é resumida na história do senador Pinheiro Machado, porque era muito poderoso, entre 1910 e 1920. E está caminhando pelo senador Gaúcho, está numa rua do Rio, indo para o Senado. E o motorista viu que havia um grupo hostil a ele no caminho. E perguntou, o que eu faço, senador? O motorista. Ele falou, olha, continua, vai em frente. Nem tão devagar que pareça provocação, nem tão rapidamente que pareça medo. É o que ele deveria ter dito. Como é um principiante, num Brasil que não é, nunca foi, para amadores, e num campo da atividade humana que decididamente não é para principiantes, que é a política, ele fez esse desastre, porque ele já vinha anunciando com uma NED no exterior e com o discurso do dia 5, em que ele diz que o Supremo Tribunal Federal é um poder político e por pressão de outros, da maioria dos brasileiros, está salvando o Brasil e resolvendo todos os problemas que a Constituição omitiu. A única atividade que ele deve desempenhar é tratar da defesa da Constituição, que ele agride sem parar. Isso é agressão. Não deixar cair os óculos de um meninão de 27 anos que, tadinho, estava voltando para o Brasil, alguém xingou, houve uma manifestação verbal, foi indo no limite, faz de conta que é crime. E ele, então, mobiliza a polícia. Esse caso de polícia, que é o que aconteceu, protagonizado pelo Barroso, isso deixa de ser crime porque o Supremo hoje prende, solta, demite e nomeia. É isso. Pois é, Consta. A gente tem um ministro aí atuando em todas as posições, né? Atua no Legislativo, no Executivo, no Judiciário e vai assumir a presidência da corte a partir de outubro. Pois é, né? E vai poder julgar também os juízes que não são imparciais. É o país da piada pronta. Agora, o Barroso, ele é reincidente, né? O Augusto lembrou de algumas ocasiões, mas tem até mais. Se for olhar a floresta em vez da árvore, ele se vangloriou de ter sido o responsável por impedir uma PEC. Ele diz com todas as letras. Eu impedi aquela PEC do retrocesso. E ainda mentiu no dia. Disse que era a volta do voto em papel, em cédula, o que ninguém defendia. Então, é desinformação, tudo. E, para mim, o Augusto tocou no ponto-chave, né? Eu chamo carinhosamente o ministro Barroso, desde a fala dele de que ele quer empurrar a história, né? Se coloca como um ungido, iluminado, que não quer disputar cargo eletivo para legislativo ou executivo. Ele quer empurrar a história com a caneta poderosa, né? Sem voto nenhum. Eu chamo ele carinhosamente de pavão supremo. Porque a vaidade salta aos olhos, exala em cada poro do seu corpo ali, né? E ele foi traído por isso. É o pecado preferido do diabo, né? Nada como a vaidade. Então, a gente viu nessas imagens novas, né? Que na hora que ele é vaiado, ele fica constrangido. E ele deve ter pensado muito rápido, assim, né? Sentido mais do que pensado. Eu preciso ganhar essa plateia. Eu preciso ficar bem com eles. Qual é a melhor forma de fazer isso rapidamente e dar uma reviravolta aqui? É falar, olha, olha, vocês estão me vaiando, mas eu, eu fiz o que vocês queriam. Eu consegui derrotar esse cara e essa turma, né? Golpista, de direita, que ele acha que é todo mundo. E depois tentou consertar e saiu o pior. A emenda saiu o pior que o Sorrento. Agora, em relação ao pedido de impeachment, que eu também concordo com os colegas aqui, a Ana e o Silvio, tem que levar adiante. Tem gente que faz outro alerta. Além de que vai dar impeachment, sei lá o quê. Falar, ah, se não der impeachment, o Lula vai indicar alguém. Pode ser o Flávio Dino, pode ser ainda pior. Não importa. Chega de excesso de pragmatismo. O cara cometeu um crime. Ele não pode ser magistrado do Supremo e ser tão partidário e escancarar a torcida e o pastidarismo e o ativismo dessa maneira. Ponto final. Ele tem que sofrer impeachment. Está na lei. Ah, depois vai vir alguém pior. Que pressione-se o Senado para não aceitar, na sabatina, um advogado do Lula da vida. Mas aí são outros 500. É uma outra história. O que me chamou a atenção no pedido é que até mesmo gente que vinha de maneira confessada até aqui tentando o apaziguamento, como é o caso do senador Flávio Bolsonaro, eles tiveram que subir o tom. O senador Mourão subiu o tom. O senador Flávio Bolsonaro fez uma coletiva de imprensa com um tom bastante duro, com decibéis muito acima do que é o seu estilo. Porque ele mesmo disse, eu tentei pacificar as relações desde o começo. Fui contra até mesmo aquela CPI da toga. E foi mesmo, né? Talvez algo imperdoável, não sei. Mas o fato é que ele vinha tentando apaziguar. E aí ele mesmo encontrou o basta. Ele falou, depois de tanta reincidência, tanto crime confessado e tanto ativismo ilegal, é preciso fazer alguma coisa. Então o clima hoje no país é esse. É preciso fazer alguma coisa. E digo mais, se abrir essa porteira, se finalmente os ministros do Olimpo, digo do STF, entenderem que pode ter consequência, tanto crime e a consequência prevista na Constituição, que é o impeachment aprovado pelo Senado, quem sabe isso não coloca um pouquinho de freio nos demais, né? Agora 18h28, 50 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo. Hora de pedir um like, um joinha aqui na nossa página, para você também deixar o seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse link nas redes sociais. E lembrando para você que está chegando agora, está nos acompanhando aqui em Oeste Sem Filtro, que na sequência do programa teremos um bate-papo com Guilherme Fiusa sobre o quinto episódio da série documental O Brasil Que Dá Certo, Os Bastidores do Plano Real. E na sequência já emendamos com o Estúdio Oeste, com o Silvio Navarro. Então hoje a programação está intensa aqui no canal da Revista Oeste. Fique conosco, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta a gente vai comentar decisões recentes do STF, que tem beneficiado o governo Lula. Fique com a gente. Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia por causa de inflamação ou desgaste nas articulações. Tem dificuldade até nas atividades básicas do dia a dia? Preste atenção a esse recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro eu achei que era só um mal-estar, depois vieram dois nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Então, você quer um auxílio poderoso contra as dores do corpo? O Ora Pronobis da Vita e Gold vai te ajudar a viver sem dor e com qualidade de vida. Não é isso, Renata? Exatamente, Silvio. Além de te ajudar a combater as dores, ele também te ajuda, te auxilia naquele tratamento da diabetes, no colesterol alto. E além disso tudo, tem muita vitamina, tem minerais, tem também proteína. Imagina você que tem mais ferro do que uma beterraba. Então, é realmente um suplemento completo registrado pela Anvisa para você ter a segurança naquilo que você está adquirindo. Liga agora no 0800-291-2200 e já adquira o seu Ora Pronobis da Vita e Gold, porque aqui você tem 70% de desconto. E além desse desconto que já é maravilhoso, a gente manda para você de presente o colágeno tipo 2. Esse colágeno ajuda também nas suas dores articulares, então vai ser uma dupla combatendo as suas dores. Só que para melhorar, Silvio, eu vou mandar mais um presente à sua escolha. Ou barbeador ou massageador. Pode ligar lá, o frete é grátis para todo o Brasil. Ligação gratuita, a gente parcela e você escolhe o seu segundo presente. Muito bem, é isso. 0800-291-2200. E decisões recentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal têm sido interpretadas nos bastidores como tentativas de aproximação da corte com o governo. Segundo reportagem da Folha, nesse primeiro semestre, há sinais de cooperação entre o governo e o Supremo. Em uma delas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, condenado em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça por desvio de dinheiro público, foi um dos beneficiados. Inicialmente, o ministro Luiz Roberto Barroso votou contra o pedido de anulação do caso. No entanto, agora em junho, Barroso reviu a posição e absolveu o ministro de Lula. Já o ministro Dias Toffoli fez um movimento interno na corte em abril que facilitou a indicação de Lula para que o advogado e amigo pessoal do presidente, Cristiano Zanin, fosse sabatinado para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Silvio, vou acrescentar aqui mais um caso. O ministro Gilmar Mendes mudou o entendimento em relação à cobrança do imposto sindical. A volta do imposto sindical que foi extinta na reforma trabalhista ainda no governo Michel Temer. Sim, a lista é grande, né, Paula? Veja, ainda bem que foi o jornal Folha de São Paulo que publicou essa reportagem, né? Ainda bem, porque assim não pode ser considerada uma reportagem bolsonarista. Imagina, seria se saísse em qualquer, em qualquer não, mas em outro veículo, né, de comunicação, talvez fosse considerada uma reportagem bolsonarista. Faz sentido a aproximação do judiciário com o executivo? O artigo 2º da Constituição não diz que temos poderes harmônicos e independentes entre si? Acho que há algo errado por aí, né? Então, a gente vai mostrando a sequência. Essa é uma reportagem sobre decisões, né, recentes. O ministro Barroso se comporta desta forma, como bem mostramos aqui no Congresso da UNE. Tem o tratamento dispensado pela velha mídia ao episódio envolvendo Alexandre de Moraes, que não é ali um décimo do que essa mesma velha mídia dispensou alguns segundos, talvez, um minuto. O famoso pé de página, para quem é da época do jornal impresso, há o caso do ministro Barroso. E a ministra Rosa Weber, que disse que o que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, né, o golpe do algodão doce, com todas as ressalvas possíveis para quem jogou uma única pedra que nós condenamos. E ela que comparou a Pearl Harbor, né, com a morte de 2.400 americanos, ou pessoas que estavam ali no Havaí naquele dia, afundou o navio da esquadra americana. Ela chegou a fazer essa comparação com o dia da infâmia. Então, veja, vou ficar aqui só nesse ponto, para não me alongar para lá. A nossa Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos. O juiz do Supremo não tem que se aproximar do presidente da República. Até porque, pode ser que ele delibere sobre ministro, sobre o presidente da República. De novo, a gente volta no começo do programa. Juiz não pode ter lado quando ele é árbitro do jogo. Consta, nesse caso também, o ministro Dias Toffoli pediu até para mudar da primeira para a segunda turma, para acomodar Cristiano Zanin, tirar aí da rota de decisões os casos da Lava Jato. Pois é, mas, de novo, para quem está atento ao que acontece no Brasil nos últimos anos, nenhuma surpresa, que a paz está reinando e agora há uma total harmonia, ainda que não a independência presente na Constituição, entre os poderes. O Centrão já está abanando o rabo para o governo, para o poder executivo, para o governo federal, e o Supremo Tribunal Federal está muito alinhado. A surpresa é que a Folha de São Paulo constate isso, e com naturalidade. Para eles é a coisa mais normal do mundo relatar que eles perseguiam Bolsonaro e que hoje eles estão acenando e estão alinhados e próximos do Lula. É muita naturalidade, isso é que choca. Agora, de novo, descondenaram o sujeito que foi condenado em três instâncias com provas sobradas. Descondenaram com base numa filigrana, numa picuinha, no CEP, um malabarismo supremo. Então, depois fizeram uma campanha eleitoral para lá de enviesada. O TSE agindo ali como quase um protetor do lulismo. Chegou a colocar censura num jornal centenário, proibindo o jornal de falar das relações, dos elos umbilicais entre o Lula e os ditadores comunistas da América Latina. Logo depois de eleito, ele foi lá e mostrou que esses elos continuam bem fortes. Então, é um negócio que foi muito escancarado. Então, é nada mais natural, de fato, talvez daí o tom da folha, que agora o Supremo consiga ajudar o governo federal, em vez de atrapalhar ou impedir, como fez em tantas decisões do governo Bolsonaro, que tinha prerrogativa de indicar cargos, de assinar medidas provisórias, e foram várias delas derrubadas, atacadas, impedidas por ativismo do Supremo. Então, algumas pessoas nas redes sociais, algumas milhões de pessoas, brincam que o STF devia mudar de nome para o Instituto Lula. E a gente, a gente trata que talvez tenha algum fundamento nisso. Quanta diferença, né? Eu lembro no governo anterior, era o tempo todo. O STF dá cinco dias para Bolsonaro explicar, o STF manda em três dias se manifestar sobre tal assunto, e agora é essa lua de mel? Não, mas eles derrotaram o bolsonarismo para isso. O que diz o Barroso é o seguinte, ali existe o partido político. São 11 pessoas, dois mudinhos permanentes. Um, eventual, que é o Fux. O Luiz Fux é o único que foi aprovado no concurso para ingresso na magistratura, mas ele esqueceu tudo o que deveria ter aprendido como juiz. O resto é advogado, nomeado por um... É a juíza do trabalho. A Rosa Weber entrou pelo quinto constitucional. Não, é a juíza do trabalho. Quem entra na juíza do trabalho vai lidar com causa trabalhista. Vai, por exemplo, discutir se está certo o salário deles, aí que sempre supera o teto, que é fixado para o salário do ministro. Trata disso, disso ela não trata. Ela está mais preocupada com o filme que ela viu lá, ao passo da eternidade, e entendeu errado, tudo errado. Esses, os oito, duas mulheres, os jovens ali, eles fazem o que querem e querem ajudar o PT. Eles estão a favor de tudo. O Brasil tem presos políticos. Onde há presos políticos, não há democracia. Nenhum dos presos votou do Lula. No momento, no momento, são perseguidas pessoas aí que teriam cometido um crime contra alguém a favor do Lula, com os ministros do Supremo. Não há mais pecado no PT. Pode fazer o que você quiser. Você pode entrar fuzilando meio mundo no supermercado aí que você acha que merece ser punido, porque votou no Bolsonaro, eles acham que é culpa da política armamentista. É assim que a coisa funciona. Eles confessaram, eles confessaram, partido político envolvido num projeto, que é eliminar pelo menos metade do eleitorado brasileiro, neutralizar, neutralizar. E eles, até agora, é bom que o povo lembre, não estou incitando nada, não, não estou ditando palavras de ordem. Ainda não foi proibida a manifestação de rua, não. Ainda não foi proibido formalmente qualquer manifestação de descontentamento. O povo que tome cuidado com isso. Porque se a gente não puder dizer o que pensa de um governo, então, gente, parem de votar, porque também não adianta nada. E aí fica oficializado que o Brasil é a cara da Venezuela no sonho do PT, do Lula e de todos que o apoiam. O Twitter classificou como possível censura prévia uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A crítica foi usada em recurso contra a ordem de bloqueio do perfil do empresário João Salas, investigado por atos antidemocráticos. De acordo com a Polícia Federal, Salas coordena um grupo de manifestantes que participa de uma série de protestos contra as instituições democráticas. Ele é acusado de fazer uso das redes sociais para atacar instituições. O Twitter acatou a ordem judicial, que é de dezembro de 2022, mas recorreu. A plataforma argumentou que todas as publicações do empresário seriam excluídas, até mesmo as consideradas lícitas. O Twitter também afirmou que ao poder público não é dada a prerrogativa de estabelecer censura prévia por receio de futuras ofensas. Ana, o Twitter recorreu. Vamos ver como é que vai acontecer em relação a esse caso. Já vimos outros aqui no país em relação à censura prévia, por exemplo, o documentário da Brasil Paralelo, que não tinha sequer finalizado. Nunca vi isso. Sim, e nós fomos censurados. Nós não fomos censurados. Foi proibido dizer o que nós sabemos, o que é documentado em detalhes, as amizades do Lula com ditadores. E nós também fomos proibidos de dizer isso. Agora, eu considero, acho que o Constantino vai concordar comigo, eu considero a compra do Twitter pelo Elon Musk um dos atos de grande coragem das últimas décadas, porque ele vem perdendo dinheiro, dizem aí os especialistas financeiros, que ele vem perdendo dinheiro no Twitter, mas ele sempre disse que não era uma operação financeira, era uma operação para salvar a liberdade de expressão no mundo. Os Twitter files foram abertos com jornalistas que inclusive votaram no democrata Joe Biden. E foi um absurdo, né? Quando o americano aprendeu o nível de ativismo que estava dentro do Twitter. Agora, você explicar que o que está acontecendo no Brasil não vem de ativistas dentro de uma empresa privada, o que é normal hoje em dia, mas vem do Supremo Tribunal Federal, uma censura prévia que vem da corte mais alta de um país, é bom a gente esclarecer que esse tipo de censura e esse tipo de ação está chegando aqui, naquela minha viagem para Londres, um grande grupo foi feito, e existe um grupo específico para ser alimentado das notícias que estão acontecendo no Brasil. E quando eu cheguei ali no grupo para dizer o que estava acontecendo, essa notícia já estava lá e não foi colocada por nenhum brasileiro no grupo. Então, isso pelo menos traz um pouco de esperança. Flávio Dino disse com todas as letras, o PL da censura não passou, a mordaça não passou de forma legal, digamos assim, de forma constitucional, através das casas legislativas. Eles não arrumaram voto e não arrumaram voto porque o povo fez pressão, porque nós fizemos pressão, a população foi em cima dos deputados, cobrando exatamente a não aprovação, e aí eles retiraram o projeto ali do plano de votação, a urgência que foi votada depois, não, não é tão urgente assim, e mesmo sem votos, o Flávio Dino, ministro da Justiça, ele foi muito claro, eu vou estabelecer a censura no Brasil, de um jeito ou de outro. O vídeo está aí, o vídeo foi colocado lá na reunião em Londres, do Flávio Dino, dizendo essa era da liberdade de expressão, isso acabou para vocês, na reunião dele, exatamente com o Google, com o Twitter, com as big techs, essa coisa de as regras da comunidade, só acabou para vocês. E não se enganem, nenhuma ditadura vem da noite para o dia, simplesmente hoje você tem direito e amanhã você não tem mais. Ela vem aos poucos, comendo os nossos direitos devagarinho, mas como a gente sempre vem dizendo, 2022 é inconstitucional, mas é contra um bolsonarista, e eu não gosto do Bolsonaro, é inconstitucional essa prisão? Também, mas é contra outro bolsonarista. E essa censura prévia ou não, ela vai chegar para todo mundo, o estado de exceção não escolhe quem pode falar e quem não pode, a não ser que você faça parte do sistema, e nesse caso, o Twitter de Elon Musk não faz parte do sistema. Consta, quero te ouvir em relação a essa posição, essa postura do Twitter, que criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e na sequência, quero lembrar que a gente vai comentar aqui a homenagem ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Fica com a gente, vamos lá, Consta. Pois é, bom, a Ana falou do Elon Musk comprando o Twitter e eu concordo, foi uma das coisas mais importantes a gente pode apenas imaginar, se o Twitter ainda estivesse na mão do Barba de Bode, do Dorsey, ia estar agindo como parte desse sistema todo de censura e opressão, fingindo que há legitimidade por trás disso. Eu tenho lugar de fala, em relação à censura prévia, toda hora que eu vou abrir minha live pessoal, aparece uma mensagem no meu e-mail de que o Google, o YouTube do Google, bloqueou o conteúdo após avaliação, após avaliação, por decisão da corte judicial do país, está bloqueado o meu conteúdo daquela live específica que eu nem comecei, eu nem comecei, porque eu abro ela já no meu streaming e aparece a mensagem cinco minutos antes de eu entrar ao vivo. Então, é um caso de minority report, eles já sabem o que eu vou falar e isso é perigoso. Na verdade, não é nada disso, nós estamos lidando aqui com uma coisa muito perigosa. O presidente Bolsonaro disse que teve a conta do Banco do Brasil dele suspensa nos Estados Unidos e o Carlos Bolsonaro disse que é dele também, sem explicação, sem nada. Nós estamos lidando aqui com a transformação de cidadãos em páreas que estão sendo ostracizados, censurados, afastados da praça pública da era moderna, das redes sociais, sem prova de nenhum crime, sem nada. é porque o Alexandre não gosta do conteúdo, das minhas críticas, ele não gosta. Então, não tem nada, não tem nada concreto. Quando o Lula estava preso, condenado em terceira instância por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, ele mantinha uma rede social dele ativa, condenado. Eu não tenho nenhuma acusação formal de crime, adoraria que o ministro Alexandre de Moraes tornasse pública a investigação e o inquérito que eu fui arrastado, adoraria que o Brasil todo pudesse ver o que tem ali dentro, adoraria, faço o apelo ao ministro, torne público, já que é tanta coisa contra mim, torna público para o Brasil ver do que eu sou acusado. E não há nada, não tem crime, não tem nada, e eu sou uma figura considerada perigosa, pelo visto. Eu não posso ter redes sociais no Brasil, eu não posso ter conta bancária ativa no Brasil e não posso ter passaporte. Então, eu tenho lugar de fala sobre censura prévia, isso é coisa que só ditadura faz, como disse o próprio Barroso, ele disse, só ditadura tem preso político, só ditadura censura, exatamente, nós somos obrigados a concordar. Agora, 18h48, eu preciso chamar um comercial e na volta você vai acompanhar Augusto Nunes comentando a homenagem ao ex-governador do Rio de Janeiro, condenado a mais de 400 anos de prisão, uma homenagem aí a uma escola de samba. Já voltamos. Pessoal, olha só, eu queria falar um pouquinho sobre saúde. Então, preste atenção nesse recado da Sani, tudo bem Sani? Tudo bem Silvio, isso mesmo, sabia que o ômega 3 é um dos produtos naturais mais consumidos no Brasil? Um dos fatores principais é que o ômega 3 consegue melhorar a circulação de samba. Então, você que tem sofrido com má circulação, tem veias entupidas, sente formigamento e dormência nas extremidades? O ômega 3 da Vitaigold é super concentrado e possui uma formulação exclusiva. A má circulação está atrelada a riscos e problemas cardiovasculares, como AVC, derrame e infarto. E é por isso que o ômega 3 é indicado por todos os médicos. Quando você começa a usar o ômega 3 todos os dias, ele se torna um grande aliado do cérebro e do coração. Previne Alzheimer devido ao alto poder anti-inflamatório dele e limpa as nossas artérias, te dando mais disposição e eliminando as dores no corpo. Silvio, você sabia que o nosso organismo não produz ômega 3? E aí, com o passar dos anos, o corpo e a mente começam a sentir esses efeitos. E é por isso que a Vitaigold trouxe o ômega 3 Premium para você combater todas as inflamações, dores e doenças. Então é isso, gente. Você que é cardíaco, diabético, o ômega 3 ajuda a reduzir o colesterol ruim, triglicerídeos. Os médicos indicam o consumo diário de ômega 3. Então, ligue agora 0800-291-0100. Está aí na sua tela, eu vou repetir, 0800-291-0100 e conheça o melhor ômega 3 do mercado com qualidade e procedência garantida. Mas eu aposto que a Sunny trouxe uma promoção. Trouxe sim. Comprando agora, você garante 70% de desconto e um brinde à sua escolha. O ômega 3 melhora a saúde do cérebro e do coração. Ligue agora 0800-291-0100 e aproveite essa promoção. Então vamos repetir o número do telefone? 0800-291-0100. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será homenageado pela Escola de Samba União Cruz Maltina no Carnaval de 2024. O presidente da gremiação, Rodrigo Brandão, afirmou que o enredo contará a história de Cabral desde a infância, passando pelo jornalismo e chegando à vida pública do ex-governador. Brandão explicou o convite a Sérgio Cabral, abre aspas, nós procuramos o governador e tivemos uma reunião que durou mais de quatro horas. A intenção é destacar tudo de bom que ele já criou. Ele é um homem com mais de 30 anos de vida pública e é inadmissível que ele seja apedrejado pela mídia, fecha aspas. Augusto, é muita cara de pau a gente presenciar um convite desses e ver Sérgio Cabral condenado a mais de 420 anos desfilando num carro alegórico no ano que vem. Antes do seu comentário, eu vou pedir aqui para a produção, porque a gente preparou, claro, a internet não perdoa, o vício de Sérgio Cabral. Vamos lembrar. O vício não é o problema que ele tem, coitado. Esse meu erro, erro de postura, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, isso é um vício. Coitado, né? É, esse vício dá cadeia, até agora dava, para o Supremo não dá mais, não dá mais. É uma homenagem ao Sérgio Cabral que eu passo a apoiar se for completa. Eu quero interferir como carnavalesco. E qual é a escola? É Cruz Maltina. Cruz Maltina. Deve ser da segunda divisão. Ele é da primeiríssima divisão. Ele só perde por pouco e ia passar para o Marcola que é de outra especialidade, né? É da mesma, é de outra tribo dessa mesma espécie, né? Da ladruagem e tal. A dele é a ladruagem geral, né? Internacional, tal. O Marcola, por enquanto, age dentro da cadeia. Está até preso, injustamente. Porque ele deveria sair, ele igual. Quem soltou? Quem ajuda com a participação do novo juiz que cuida da Lava Jato, né? Ajudando. Supremo anulou tudo. E o Sérgio Cabral está pronto para ser homenageado. E aí? Tem que ter o cargo com quem nós vamos botar na comissão de frente. O Supremo tem que estar representado. O Supremo tem que estar representado. A Assembleia Legislativa do Rio. A rainha da bateria é a Adriana Selmo, a mulher dele. Lava relógios, tá? Então, nós podemos organizar esse desfile. Vai o recado aí para os dirigentes da escola. E a gente também tem o direito de fazer o contrário. Um desfile mostrando quem é o Sérgio Cabral. está aí, ó. Vamos ver os ministros envolvidos nisso tudo. Porque cada um merece esse destaque, pelo menos. Destaque. Rei Momo, nós temos. Está bom. O elenco inicial vai bem. Então, vamos fazer uma homenagem direto. Se não, é o seguinte, estão perguntando como é que nós vamos nos manifestar, como é que a gente vai mostrar descontentamento até com isso. Está solto num país que tem presos, prisioneiros, usando torneio zelera, contados a centenas. E eles fazem isso? Muito simples. Qualquer partido político que tem o pingo de altivez, o requisito, olha, vamos fazer uma manifestação em 7 de setembro na Avenida Paulista. porque não estamos satisfeitos com isso aí que está acontecendo. Ou está proibido isso. Se nós passarmos a pressupor que tudo está proibido, então vamos voluntariamente para a cadeia. Tudo, outra lei que eles esqueceram, tudo que não é proibido é permitido. Alguém proibiu manifestação de descontentamento. O Sérgio Cabral é uma bofetada na cara da justiça dos brasileiros de bem que não dói mais em muita gente porque tudo virou natural. É um país do faz-de-conta e não, mas peraí, houve o devido processo legal. E como vocês estão vendo de novo, é aqui que se diz isso, que é um fato, é uma obviedade que me deixa alarmado por ter desaparecido de qualquer espaço em jornal. Os caras brincam com isso. Esse dinheiro que ele roubou, que tem vício, né? É viciado. Esse dinheiro é do povo. Ele saqueou isso aí. Isso está em liberdade. O cara é condenado a mais de, como é que é, quatrocentos, quatrocentos, ele deve comparecer também, deve ser liberado para isso. E seria perfeito se todo mundo que participou desse processo de libertação de um canalha completo, comparecesse à homenagem. É justo. E fossem homenageados pela multidão. Silvio, senhores, tem até um vídeo de divulgação do Samba Enredo aí de Sérgio Cabral. Vamos conferir. E aí, Silvio, ano que vem, então a gente vai ver Sérgio Cabral desfilando numa escola de samba, quem sabe num carro alegórico. Eu senti falta da imagem da festa dos guardanapos em Paris. Faltou essa. Vai ter uma ala. Talvez tenha ala. Esse era exatamente o que eu ia dizer. Talvez nós tenhamos a ala dos guardanapos. E deve aparecer um empresário, Cavendiche, Eduardo Paes, que aliás é o atual prefeito. Ele pode participar também. Ele estava naquela foto. Esses secretários que confessaram ter roubado o dinheiro. Está aí as imagens. Alguns não vão precisar gastar dinheiro com fantasia. É só recuperar os guardanapos. Recuperaram o dinheiro roubado. O dinheiro da propina no Brasil está voltando para a mão de quem roubou. Eles podem exigir também os guardanapos desse restaurante na França. Paula, sobre o péssimo gosto, o despudor dos sambas enredos de algumas escolas do Rio de Janeiro. Nós temos um exemplo aqui, se não me falha a memória. Em 2015, a Beija-Flor foi campeã, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu não gosto muito de carnaval, dos desfiles, então talvez falhe a memória. Mas homenageando a Guiné Equatorial, que é uma ditadura. E a Beija-Flor tinha recebido milhões, algo como 10 milhões de reais de uma ditadura. então essa fonte de financiamento, e a gente sabe também que essas escolas de samba têm o passado da contravenção, elas têm o DNA da contravenção, do jogo do bicho. Isso não me espanta que o Sérgio Cabral apareça ali, já que trata-se de páginas policiais da história, já que trata-se de casos de polícia. Mas eu fico imaginando você contar para uma criança algo que queira entender um adolescente, o que aconteceu, ele talvez não tenha vivido, o que aconteceu nos últimos 5, 8, 10 anos no Brasil, e você começa a contar a história. Olha, teve um impeachment de uma presidente por pedaladas fiscais, crime contra a nação, naquela época ganhava força total, já desde 2014, uma operação que varreu a corrupção do Brasil por um bom tempo, prendeu empresários, políticos, empresários graúdos, teve lá a figura de um juiz corajoso, teve a figura de um chefe da força-tarefa também corajoso, a Polícia Federal virou filme, passava uma viatura da Polícia Federal, as pessoas batiam palma, ela não estava indo em direção à casa de um brasileiro qualquer fazer busca e apreensão de celulares e computadores porque xingou, deixou de xingar o ministro do Supremo, não, ela estava indo prender pessoas que surrupiaram milhões de reais e se locupletaram desse dinheiro, era um outro tempo da Polícia Federal, aquele uniforme de verdade, as pessoas vão se lembrar, batiam palmas, a gente vai contar isso para uma criança, a gente diz, esses políticos foram todos presos, o Brasil virou uma página, e aí, como é que a gente explica que nos últimos segundos, no último minuto do filme, o chefe da Força Tarefa perdeu o mandato de uma forma inexplicável, numa decisão ali quase mediúnica do que poderia acontecer, Deltão Dallagnol, o ex-juiz Sérgio Moro frequenta manchetes da imprensa hoje, uma imprensa que tem lado parcial, lulista, porque se uma parte pequena da imprensa, independente, é chamada de bolsonarista, eles têm que ser chamados como eles são, nulistas, essa imprensa comprou toda essa versão, bate palma hoje para o Sérgio Cabral, a última cena do filme pode ser o Sérgio Cabral em cima de um carro alegórico, solto, como é que a gente conta essa história? Pois é, o Silvio lembrou da beija-flor que homenageou a Guiné Equatorial, tem também a Imperatriz Leopoldinense que homenageou Lampião também, e agora Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é um amador, Sérgio Cabral é coisa para a primeira de grupo A, é o primeiro grupo, esse cara, é o seguinte, eu vou resumir, desculpem comentar de novo, mas eu prometo ficar quieto, está aqui para dizer, advogado tem lado, advogado defende causas, o Supremo é formado por advogados que tomaram um partido, eles estão agindo como integrantes de uma frente política, e não vão parar se não forem detidos pela única força que pode impor os rumos da nação, que é o povo, nós estamos descontentes, estamos, não pode, não pode dizer, a gente tem de aplaudir a passagem do Sérgio Cabral, que é isso que o Silvio falou, parece uma coisa fantástica, impossível, ele pode sim sair de um carro alegórico ou ser do último, o destaque do último carro alegórico e ser aplaudido por essa gente aí, porque o Lula disse num comício que o Carioca tinha o dever moral de reeleger o Sérgio Cabral, claro, comparsa, então, eu quero terminar fazendo de novo o mesmo apelo, assinem a revista Oeste, porque aqui você lê o que a imprensa, como lembram os meus parceiros aqui, esconde deliberadamente, o Sérgio Moro é chamado de juiz parcial, o Barroso não é chamado de juiz que tomou o partido e é militante do PT. Bom, quero ouvir a Ana e o Consta a esse respeito, mas a gente preparou também esse vídeo, Augusto, do Lula falando do Cabral. votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política, é um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Ana, Silvio, nós estávamos conectados porque eu pedi a nossa produção, a foto dos guardanapos exatamente porque precisa ter uma ala, precisa ter uma ala dos guardanapos, senão a história não vai ser contada. É inacreditável, mais um tapa na cara do brasileiro, está aí, essa ala precisa existir, vai ter a ala dos togados, a ala dos guardanapos, da farra dos guardanapos, aí logo atrás pode ter um carro alegórico com a Torre Eiffel, ali simbolizando Paris, porque essa farra foi em Paris, vinhos caríssimos, a Adriana Anselmo ganhou um anel de brilhante, todo mundo aplaudiu, não sei quantos milhares de euros foram gastos e aí foram passear de bicicleta no meio da noite por Paris, todos ali embriagados com dinheiro, com poder, com a corrupção que não tinha freios no Brasil, aí veio a dona Lava Jato, deu um banho de justiça, será que vai ter uma ala Lava Jato também? A escola podia começar com o Cabral, num carro alegórico ali, uma prisão, numa cela, com uniforme listrado de prisioneiro e no final ele sambando para todo mundo ali e os togados todos embaixo. Enquanto isso, a gente fica aqui falando de autista que estava preso por causa de atos antidemocráticos, autista que foi preso numa prisão ilegal em massa por lotes sem individualização de pena, foram chamados de terroristas e que hoje esse autista saiu da papuda, saiu da prisão e está com tornozeleira eletrônica, enquanto um sujeito como esse condenado a mais de 400 anos de cadeia, hoje é influencer no Instagram e escola de samba vai homenagear. Inacreditável. O Conso, eu estou anotando aqui todas as alas dessa escola de samba para o ano que vem, tem aqui a ala da toga, a ala dos guardanapos, a ala do carro forte para guardar as joias, a ala da visita íntima, falaram aqui no chat, você tem mais alguma para acrescentar? Não, é triste demais isso, é a ala do Brasil, o país que não é sério, como eu já tinha dito lá o francês. Veja, parafraseando o Dostoyevsky, que disse que se Deus está morto, tudo é permitido, se Lula é presidente da República, tudo está permitido, nada mais me choca, o Sérgio Cabral ser um influencer de turismo no Rio de Janeiro e homenageado por uma escola de samba, enquanto eu estou censurado no Brasil, sem crime, isso é a cara do Brasil, é o retrato de um país que não pode ser levado a sério, isso é qualquer outra coisa, é uma escola de samba, o Brasil é um carnaval, mas não é um país, não é um país sério, não tem lei, não tem seriedade, tem muita gente séria e eu concordo com o Augusto, essas pessoas sérias ainda têm permissão e aproveitam, enquanto ainda tem, de sair nas ruas para protestar, para manifestar seu descontentamento com o rumo do país, as pessoas ainda são livres para isso, eu sei que muita gente tem medo, porque viram o que fizeram com o Rio de Janeiro e o que fizeram ali não foi à toa, eu estou lendo um livro do Gary Kasparov, que foi o grande enxadrista, campeão mundial de xadrez várias vezes e também soviético, e ele é um ativista liberal, que vai contra o regime do Putin e ele mostra ali como é que o Putin destruiu em pouco tempo o sonho de democracia e liberdade na Rússia após a queda da União Soviética, demorou oito anos, ele já era um ditador de novo, um ex-agente da KGB, e ele foi cooptando a imprensa, intimidando as pessoas e depois ele foi lá e proibiu manifestações, então, enquanto ainda é permitido isso no Brasil, as pessoas têm que ir, alguns podem falar, fácil você falar daí, vem, eu adoraria, mas não posso, eu nem poder ir para o Brasil, estou podendo, agora, vamos lá gente, de carnaval já tem muito dinheiro de contravenção, já é uma coisa meio promíscua, a gente sempre soube disso, então, nesse sentido, ele está no lugar certo, o Brasil é que está no lugar errado, na mão dessa gente que comanda carnaval e corrupção. Bom, agora preciso chamar mais um rápido intervalo, a gente volta já já, fique conosco. Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia por causa de inflamação ou desgaste nas articulações, tem dificuldade até nas atividades básicas do dia a dia, preste atenção nesse recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios, algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada, primeiro achei que era só um mal estar, depois vieram dois nas costas, nos braços, nas pernas, eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção, era sobre um produto 100% natural, passei a tomar o Hora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições, logo nos primeiros dias eu senti diferença, aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente, hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%, então, você quer um auxílio poderoso contra as dores do corpo? O Hora Pronobis da Vitae Gold vai te ajudar a viver sem dor e com qualidade de vida, não é isso Renata? Exatamente Silvio, além de te ajudar a combater as dores, ele também te ajuda, te auxilia naquele tratamento da diabetes, no colesterol alto e além disso tudo tem muita vitamina, tem minerais, tem também proteína, imagina você que tem mais ferro do que uma beterraba, então é realmente um suplemento completo registrado pela Anvisa para você ter a segurança naquilo que você está adquirindo, liga agora no 0800 291 2200 e já adquira o seu Hora para Novos da Vitae Gold porque aqui você tem 70% de desconto e além desse desconto que já é maravilhoso a gente manda para você de presente o colágeno tipo 2, esse colágeno ajuda também nas suas dores articulares, então vai ser uma dupla combatendo as suas dores, só que para melhorar Silvio eu vou mandar mais um presente a sua escolha ou barbeador ou massageador pode ligar lá o frete é grátis para todo o Brasil ligação gratuita a gente parcela e você escolhe o seu segundo presente muito bem, é isso 0800 291 2200 e o número de mortes violentas no Brasil caiu em 2022 o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que o índice de assassinatos no país foi o menor desde 2011 no ano passado foram pouco mais de 47 mil contra 49 mil no ano anterior o levantamento inclui mortes por homicídio doloso quando há intenção de matar o latrocínio que é o roubo seguido de morte e a lesão corporal que resulta em morte também estão incluídas as mortes ocorridas durante ações policiais as três cidades com o maior número de mortes por 100 mil habitantes estão localizadas na Bahia Jequié tem 88.8 mortes Santo Antônio de Jesus registra 88.3 enquanto Simões Filho na região metropolitana de Salvador ocorreram 87.7 mortes a cada 100 mil habitantes E nós seguimos falando sobre segurança pública porque é hora aqui de entrevista em Oeste Sem Filtro E o nosso contato é com o Coronel José Vicente ele que é ex-secretário nacional de segurança pública muito boa noite Coronel o senhor me ouve bem? Estou ouvindo bem sim Paulo boa noite a todos Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro gostaria de começar perguntando ao senhor a que se pode atribuir essa queda no número de homicídios em 2022 no Brasil Coronel Olha a gente não pode falar realmente em queda foi 2.4% a menos em relação ao ano passado que já era alto nós estamos com a situação da enchente que saiu do teto do telhado e chegou no nível da janela da sala o Brasil ainda é um país muito violento e esse indicador não reflete realidades dramáticas que acontece no país foi mencionado você mencionou hoje que é por exemplo tem 88.8 mortos por 100 mil habitantes essa é uma classificação perto de 100 mortos por 100 mil considerado quase um ambiente de guerra civil praticamente Salvador também na Bahia está com mais de 60 61 mortos por 100 mil a cidade de São Paulo seu gigantismo 12 milhões de habitantes está com 4.5 Santa Catarina está com nível baixo o estado de São Paulo está baixo é 8 por 100 mil Santa Catarina em torno de 10 nós vemos realidades muito diferentes destacando-se a Bahia nordeste todo dramaticamente envolvido em violência quase todos os estados nós estamos com Amazonas também em situação muito ruim e o campeão nacional que é a Mapata com mais de 50 mortes por 100 mil habitantes um estado pequeno tem a maior polícia proporcionalmente população do Brasil é a polícia também que mais mata no território brasileiro assim como a Bahia é um estado violento e a polícia mata muito também são portanto realidades diferentes de um grande painel nacional e o nordeste que hoje está no comando político do país praticamente tem um de seus principais ministros está devendo respostas efetivas porque ele é bom para falar e mal para fazer a violência está comendo solta no nordeste esse indicador de queda de violência não resolve nada não indica nada o país ainda vai muito mal e não há perspectiva de que melhora quem pergunta agora é Rodrigo Constantino boa noite coronel pois é a situação é muito lamentável o quadro é assustador como o senhor colocou mas a gente precisa analisar na margem e eu lembro que durante o governo do presidente Bolsonaro medidas foram tomadas até mesmo em relação por exemplo a facilitar o acesso ao cidadão comum as armas isso foi dito por uma turma mais à esquerda que acredita que o problema da criminalidade é arma legal foi dito que ia aumentar muito a criminalidade ainda que não tivemos tido uma queda expressiva como o senhor apontou tivemos uma ligeira queda a despeito ou talvez por causa de aumento de circulação de arma na mão de cidadãos comuns eu não acho que um fenômeno desses como criminalidade tenha apenas uma causa é algo muito mais complexo a impunidade a cultura do coitadinho do bandido tratado como vítima é muita coisa junto mas o senhor acha que pelo menos está refutada a tese de que mais armas nas mãos do cidadão de bem aumenta a criminalidade? aparentemente essa tese não está vingando mas há estudos já apontando Constantino que o Brasil poderia ter uma queda mais acentuada ainda se não houvesse uma quantidade tão grande de armas assim há levantamentos não constam desse anuário do fórum de segurança mas há levantamentos mostrando que há uma quantidade muito grande de armas apreendidas em mãos de criminosos violentos inevitavelmente as armas que são compradas de boa fé dos tais cidadãos de bem eles acabam tendo um grau de desvio por furtos roubos nós temos uma quantidade de roubos imensos no Brasil ainda e isso acaba levando armas e elas são rapidamente incorporadas ao arsenal do crime esse não é uma situação o que nós estamos vendo de maneira geral é que as estruturas de prevenção e de repressão ao crime do Brasil elas se distribuem de forma muito desigual e os resultados são muito diferentes porque afinal de contas o que produz resultados são políticas públicas de governos governos incompetentes e ineficientes como são do nordeste que tem um bom discurso progressista mas eles não gostam da polícia não investem na polícia não dão suporte à sua estrutura policial acaba tendo péssimos resultados quando nós vemos no caso do sul sudeste caso de São Paulo Santa Catarina especificamente onde há boas políticas públicas onde a polícia é muito bem treinada preparada com tecnologias avançadas os resultados vão aparecendo ano após ano quando nós vemos uma cidade como São Paulo com a sua dimensão gigantesca tem um índice praticamente um índice de cidade média americana 4,5 mortos por cb habitantes é um fenômeno mas Osasco é 3,6 Guarulhos é 4,8 são enormes cidades com grandes problemas como todas as grandes cidades brasileiras mas aqui as políticas públicas vêm funcionando e elas estão eficientes o suficiente para dar um pouco de respiração para a população mas nós verificamos inclusive que nós temos situações de bairros pesados difíceis como Capão Redondo como Jardim Ângela onde a população usufrui do mesmo benefício da polícia eficiente e tem indicadores portanto até quase de primeiro mundo como se diz perfeito quero agradecer muito a participação do coronel José Vicente aqui no programa Oeste Sem Filtro muito boa noite até uma próxima coronel boa noite a todos até uma próxima agora agora 19 horas 18 minutos e lembrando que logo mais logo depois de Sem Filtro a gente vai fazer o nosso bate-papo semanal aqui com Guilherme Fiuza porque o quinto episódio da série documental Brasil que dá certo já está disponível então fique conosco que tem bate-papo com Fiuza e na sequência Estúdio Oeste com Silvio Navarro Flávio Morgenstern Cristina Grêmio e Fabi Barroso Bom e a Globo News tem sido a escolha preferida pelos integrantes do governo Lula na hora de conceder entrevistas entre janeiro e junho ministros e líderes participaram ao vivo no canal de notícias em pelo menos 184 ocasiões o campeão de aparições é o senador Andolfo Rodrigues com 23 entrevistas ele é seguido pelo ministro das relações institucionais Alexandre Padilha com 13 entrevistas e pelo ministro da Justiça Flávio Dino que marcou presença nos noticiários da Globo News 10 vezes e acredite você que nos acompanha esse número só aumenta Flávio Dino participou anteontem no canal para falar sobre medidas contra os acusados de supostamente agredirem o ministro Alexandre de Moraes recentemente o ministro Fernando Haddad tocou violão ao vivo a pedido da jornalista Natuza Neri Ana e o PT ainda está com essa ideia de criar uma TV própria mas pelo visto já tem um canal de televisão preferido 184 aparições desde o início do ano é inacreditável agora é curioso o presidente Bolsonaro ele concedeu muitas entrevistas para todos nós aqui em vários programas ele foi na CNN ele foi na Globo News ele parava ali no cercadinho ele respondia as pessoas ele dava coletiva muita coisa era tirada de contexto e ele mesmo assim ele queria ter uma comunicação direta com a imprensa nunca censurou a imprensa nunca censurou jornalista e aí fica a pergunta nós gostaríamos de entrevistar esses membros todos os membros aí do governo Flávio Dino Haddad eu adoraria ver uma entrevista sobre economia com o nosso querido Rodrigo Constantino entrevistando o ministro da economia Haddad perguntando sobre os reais números que estão aí que o Constantino sabe minuciosamente como economista e não esses números que o Haddad joga por aí eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre liberdade de expressão e constituição ao ministro Flávio Dino a Simone Tebet por que dona Simone Tebet não aceita nossos convites fica aí a pergunta os convites continuam aqui abertos para que eles aceitem serão muito bem tratados serão tratados como governantes como ministros mas não vai ter só pergunta com sabor de brigadeiro não vai ter pergunta pertinente sobre políticas que estão sendo estabelecidas no Brasil sobre o futuro do Brasil sobre reformas e principalmente sobre um plano de governo que até agora não apareceu Augusto olha boa notícia que vem vindo por aí novidades aqui na Oeste e desde já como bem lembrou a Ana estão todos convidados para dar entrevista aqui todos vamos convidar essa turma do governo sim e também o convite se estende aos novos programas vamos entrevistá-los o problema é que até agora é bom que vocês saibam os que nos acompanham a gente não entrevista essa turma porque eles não aparecem quando eu apresentava o programa Roda Viva eu protocolava um convite mensal para Dilma para o Lula olha está convidado para dar pode escolher a data qualquer segunda-feira desse mês e tal a primeira resposta era a seguinte que está com problema de agenda eu guardava agenda até que eles se cansaram daqueles convites e disseram o seguinte o programa não é do interesse público ponto e não falaram imagino que seja do interesse público o Haddad explicar para o pessoal que acompanha por exemplo o Constantino que o arcabuzo fiscal dele é o novo plano real resolveu tudo então interessa assim eles falam sem parar não a Globo descobriu por exemplo o Centrão vocês notaram não para o desfile entrevistados do Centrão todos são estadistas agora antes eles queriam outra coisa vai lá e quem não tem o que falar canta toca violão qualquer negócio assim nunca vi o consta o campeão do governo Lula é o senador Randolfo Rodrigues com 23 entrevistas pode ser né Augusto pela voz o Randolfo Rodrigues se entrar com algum processo de vínculo empregatício ganha ganha fácil tamanha a presença dele lá agora veja eu também reforço o apelo de que estão todos convidados adoraria no cenário hipotético traçado pela Ana poder fazer perguntas de economista para economista para o Fernando Haddad prometo até começar com coisas bem básicas o que é juros compostos qual é a diferença para juros simples acho que isso aí ele sabe e olha eu não posso prometer lançar um olhar como aquele que Natuza Nery lançou para ele quando ele pegou a viola isso eu não posso porque só lá na Globo News eles fazem esse tipo de jornalismo tão profissional mas se ele quiser eu puxo as minhas baquetas e a gente pode levar um som junto como muita gente sabe eu toco bateria como hobby eu posso fazer um batuque e ele levar na viola então até isso eu estou disposto a fazer se for atraí-lo para o nosso programa eu acho que é de interesse do governo explicar também para pessoas que via de regra são mais críticas a agenda reformista a esse arcabouço fiscal a taxar grandes fortunas taxar rendimento no exterior taxar apostas esportivas taxar, taxar, taxar taxar essa obsessão com mais impostos eu acho que é do interesse deles explicar para quem não gosta da ideia de um Estado hipertrofiado leviatânico taxando tudo Bom, e o governo pretende tributar fundos dos chamados super ricos para o orçamento de 2024 nessa quarta-feira o ministro da Fazenda Fernando Haddad confirmou que um projeto de lei para cobrar tributos dos fundos exclusivos estará no pacote de medidas que o governo enviará ao Congresso no segundo semestre atualmente esses fundos só são taxados pelo imposto de renda no momento do resgate com a possível mudança a intenção do governo é tributá-los periodicamente eu vou recorrer novamente ao Constantino nosso economista aqui porque consta a equipe econômica tem pressa o orçamento de 2024 precisa ser encaminhado ao Congresso até o fim de agosto e claro eles estão de olho em possíveis receitas extras para encher os cofres e bota receita receita extra né Paula veja existem duas formas isso é matemática elementar não precisamos nem entrar em economia de você atender o equilíbrio fiscal o governo não pode ficar gastando mais do que arrecada indefinidamente tudo bem que eles fazem um truque que é considerar o superávit primário exclui todo o pagamento do serviço da dívida os juros imagina uma família buscando o equilíbrio dessa forma vamos aqui ganhar gastar a mesma mesma coisa que a gente ganha ignorando toda a dívida que a gente tem que pagar todo mês mas tudo bem a forma de você fazer isso é aumentar a arrecadação ou diminuir a despesa todos os liberais que acham que o Brasil já arrecada demais tem uma das maiores cargas tributárias do planeta além da complexidade do manicômio tributário eles entendem que o governo tem que apertar os cintos tem que cortar gasto isso não passa pela cabeça iluminada brilhante do ministro e sua equipe eles só pensam onde eles podem arrecadar mais então é óbvio que o plano de governo do PT é isso é avançar mais e mais sobre o bolso do cidadão e eles vão vir sempre com a ladainha de que eles vão taxar os mais ricos que aí tem um apelo populista o socialismo é a ideologia da inveja e o dinheiro acaba o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros como dizia Magretati e vai acabando porque não são os mais ricos que vão pagar o pato isso não existe é a classe média os impostos são cobrados de maneira indireta sempre vão recair sobre o elo mais fraco da cadeia então é evidente é óbvio que isso vai pesar no bolso da classe média mas dizer o que filósofa do PT Marilena Schaui já não disse que a classe média é fascista e o próprio Lula já não condenou o consumismo dessa classe média que quer ter mais de uma televisão em casa por exemplo vamos arregaçar as mangas trabalhar mais e não vamos ficar tendo muito consumismo materialismo não porque temos que pagar as diárias da Janja Bom e assim mais uma edição de Oeste Sem Filtro fica por aqui muito obrigada pela sua companhia falando em companhia e audiência vou aproveitar para ler nossa lista de cidades do dia vamos lá Boituva Boituva São Paulo Acopiara Ceará Maragogi Alagoas Campo Mourão Paraná Turvolândia Minas Gerais Vicente Pires Distrito Federal Canaã dos Carajás Pará São Raimundo Nonato Piauí Naviraí Mato Grosso do Sul Cruzeiro do Sul Acre Santa Branca São Paulo Rio Negrinho Santa Catarina São Simão Goiás Pávia Itália Richmond Estados Unidos Porangaba São Paulo Varze Alegre Ceará Piranhas Alagoas Ubá Minas Gerais e Novo Progresso Pará muito obrigada pela audiência pelo carinho de vocês começo me despedindo lá da Flórida Rodrigo Constantino antes de dar tchau conta para a gente o assunto o tema do seu artigo de amanhã Bom Paula é sempre um prazer participar dessa bancada ilustre muito obrigado pela audiência boa noite a todos a minha coluna não poderia deixar de ser sobre a fala abjeta que não teve repercussão devida não foi tratada com a seriedade que merece do próprio presidente Lula pelo restante da imprensa falar que um cidadão que supostamente agrediu o ministro e nem teve acesso às imagens nem nada é um animal selvagem que precisa ser estirpado é coisa de Hitler aliás quem já recebeu um outro elogio do próprio Lula numa entrevista antiga então eu pego como base um livro sobre o processo de desumanização dos indivíduos e como isso ao longo da história explicou escravidão xenofobia extermínio genocídio soluções finais então a turma do petismo está aí André Janones está todo mundo dizendo abertamente tem que tornar ilegal o bolsonarismo eles querem estirpar cinquenta e tantos milhões de votos segundo as urnas como é que faz isso? num gulag? num genocídio? então a fala do presidente Lula merece mais atenção tem método não é uma coisa desleixada não não é um deslize não é uma gafa e eu trago livros conhecimento histórico para mostrar que nunca acaba bem quando uma autoridade do peso de um presidente começa a ir por esse caminho e direto do verão californiano Ana Paula Henkel muito boa noite tem spoiler do tema do artigo de amanhã? tem eu também falo de uma fala igualmente abjeta só que da Rosa Weber que compara o 8 de janeiro a Peer Harbor então eu trago todos os detalhes do que foi Peer Harbor e Dona Vera a senhora não precisa ler nenhum livro de história não tudo está ali no meu artigo agora imagina Paula alguém algum assessor falando assim ministra compara o 8 de janeiro com o Peer Harbor que vai dar super certo inacreditável isso né Paula obrigada Paula pelo carinho pelo carinho pela companhia pela condução de mais um programa querido Constantino Silvio mestre quero deixar um abraço aqui especial que eu vi aqui no chat San Diego Berlim e Toronto no Canadá que passou rapidamente mas eu consegui ver aqui um abraço a todos vocês bom descanso até amanhã às 17h45 e com edição nova da revista Oeste até lá agora meus parceiros de estúdio aqui Silvio Navarro aquecendo as turbinas logo mais tem estúdio Oeste 8 e meia da noite né Silvio já já Paula boa noite pra você boa noite querida Ana meu amigo Rodrigo Constantino meu irmão Augusto Nunes e pra você que está aí do outro lado da tela até já sigam neste link sigam nesta transmissão porque tem muita coisa ainda vamos maratonar hoje a revista Oeste agora na sequência do Oeste Sem Filtro tem programação especial sobre o documentário o curso de Guilherme Fiuza e na sequência a gente já emenda com o estúdio Oeste sai daí não é isso aí Silvio bem lembrado eu vou me despedir liberar todo mundo aqui pra receber o Marcos Lins diretor do projeto e também Guilherme Fiuza pra conversar sobre o quinto episódio da série documental o Brasil que dá certo Augusto Nunes o que o Silvio vai escrever é pro programa dele eu convidaria vocês pra ficarem aqui mas eu sei que Augusto tem que escrever artigo a Ana também tem que escrever o Costa já escreveu que eu sei que já mandou e o Silvio tem que comandar o estúdio então eu vou liberar vocês eu vou acrescentar ao perfil não autorizado do ministro Luiz Roberto Barroso a estreia dele num palanque vamos conversar sobre isso aí vai ser bom vai ser bom boa noite Paula boa noite Ana querida Costa boa noite Silvio que está acompanhando o que você vai dizer o Silvio vem com boas notícias e boa noite a você que nos acompanha até aqui muito obrigado pela reação excepcional aos nossos apelos aí pra que vocês garantam a liberdade da revista Oeste de todos os programas que a gente apresenta aqui com a assinatura é isso aí agora a gente vai para um rápido intervalo voltamos com o comentário de Alexandre Garcia bate papo com Guilherme Fiúza e depois aqui mesmo nessa transmissão Estúdio Oeste com Silvio Navarro fique conosco não esqueça de deixar o seu like o seu comentário te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde uma boa noite pessoal o programa está acabando mas antes de encerrar gostaria de reforçar uma dica que nós demos aqui ao longo de todo o programa você que sofre com dores crônicas isso não é normal tem tratamento artrite artrose reumatismo fibromialgia dores no corpo por inflamação ou desgaste nas articulações tem solução tem solução sim você não deve se acostumar com o que é ruim a dor tem que ser tratada e a gente está aqui para te ajudar com isso a Vitaigold trouxe o Oropronobis super concentrado que vai diretamente no foco da sua dor trazendo um alívio muito mais rápido ou seja se você está aí com esses sintomas de dores no corpo fique tranquilo pegue o telefone e ligue 0800 291 2200 e tem mais viu Silvio o Oropronobis tem mais vitamina C do que a laranja tem mais cálcio do que o leite tem uma alta concentração de proteína e tem mais ferro do que a beterraba ou seja vai melhorar todo o seu sistema imunológico aquele exame de sangue que está ruim também vai melhorar tem que tomar a partir de hoje o Oropronobis e eu recebi a informação de que a Vitaigold vai manter a promoção feita aqui ao longo do programa então pode ligar 0800 291 2200 vamos manter a promoção e quem ligar agora e falar que está nos assistindo vai ter 70% de desconto é muito desconto para você só que nós vamos além você ainda leva um frasco do colágeno tipo 2 que vai ser outro combatente nas suas dores mas essas articulares e o número 0800 291 2200 a palavra final com Alexandre Garcia direto de Brasília olá amigos da Oeste 7 senadores e 70 deputados de 10 partidos diferentes assinaram pedido de impeachment os deputados apoiando certamente contra o ministro Luiz Roberto Barroso cabeça desse pedido é o senador por Santa Catarina do PL Jorge Zaif ele já foi secretário da pesca tem uma empresa de pesca especializada em sardinhas agora passou para o Senado está querendo pescar um peixe maior um peixe grande só que tem que convencer o presidente do Senado o senador Pacheco que está sentado em cima de outros requerimentos o pedido é justificado pelo descumprimento da exigência de todo juiz de não estar ligado não fazer nenhuma manifestação político-partidária e ele foi ao Congresso da UNE algo inédito eu nunca vi na minha vida um ministro do Supremo em Congresso da UNE e a UNE é comandada pelo Partido Comunista do Brasil o PCdoB e foi realmente uma situação de manifestações políticas em que ele disse nós derrotamos a censura nós derrotamos não sei mais o que nós derrotamos o bolsonarismo para que houvesse a democracia então foi uma manifestação eminentemente política está cheia de explicações do ministro do próprio Supremo mas as palavras que saem das bocas são como flechas disparadas de um arco fica difícil de voltar depois mas enfim está mais um pedido mais um requerimento de impeachment de ministro do Supremo que está nas mãos do presidente do Senado Rodrigo Pacheco enquanto isso a gente fica sabendo que está sendo preparada uma divisão especial de proteção as autoridades na Polícia Federal eu tenho saudade dos tempos em que isso não era necessário em que o presidente do Supremo Joaquim Barbosa era aplaudido no aeroporto por sua atuação nas investigações do Mensalão ou o juiz de primeira instância da 13ª Vara de Curitiba Sérgio Moro era aplaudido no aeroporto por sua atuação no Lava Jato agora não agora o ministro da Justiça Flávio Dino declarou ontem que chega de naturalizar chega de naturalizar absurdos isto é achar normal que um cidadão pagador de impostos eleitor e no pleno uso de seus direitos de opinião e de expressão possa xingar uma autoridade ou vai ser investigado agora que xingamento foi esse se foi injúria se foi difamação se foi calúnia isso está previsto no código penal é bom que separe isso da crítica que faz parte da democracia mas enfim as pessoas que estão sendo apontadas como autoras desse xingamento dessa hostilização ao ministro Alexandre de Moraes depuseram ontem durante sete horas na Polícia Federal segundo o advogado o advogado conta que vistoriaram até o automóvel do casal eu fico pensando será que alguém pensa que lá no aeroporto lá em Fiumetino que fica perto do aeroporto eles pegaram o carro e vieram para Santa Bárbara do Oeste certamente não deve ser isso o ministro da justiça está preocupado com o que aconteceu com o celular do tenente coronel Cid que fora ajudante de ordens do presidente da república porque fez questão de explicar que não se trata de uma fishing expedition eu não sei porque que usam essa coisa de inglês pescaria fazer uma pescaria bisbilhotar o celular para ver se acha outra coisa que não foi esse caso foi para saber exatamente se isso teve ligações com o ato de xingar o ministro Alexandre de Moraes enfim um caso que ainda está à espera das imagens a palavra final com o nosso desde a terça para você que está chegando agora também pode adquirir essa série é só entrar em westcursos.com ou usar o QR Code que está aparecendo aí na tela e você já pode maratonar acompanhar os cinco episódios dessa série documental e hoje aqui no estúdio o nosso amigo Marcos Lins mais uma vez já é da casa né Marcos seja bem-vindo eu agradeço muito né essa oportunidade de estar aqui muito boa noite minha amiga Paula e o querido Fiúza que está aqui terça-feira ele não pôde estar conosco mas hoje ele está aqui junto e vamos lá vamos comentar tem muita coisa boa para a gente falar aí do quinto episódio bem lembrado Marcos na terça-feira nós fizemos um bate-papo aqui depois do Sem Filtro para falar da série documental exibimos o primeiro episódio está disponível então se você tiver interesse em fazer uma degustação dessa série é só procurar aqui no nosso canal pelo primeiro episódio que a West deu um presentaço aí para você que nos acompanha assistir o primeiro episódio nós conversamos aqui um pouquinho sobre a elaboração da série as suas referências acho até que vale resgatar um pouquinho Marcos as suas referências para fazer esse projeto rapidamente é o que eu falo a minha escola foi da onde eu me formei para fazer documentário que foi a Brasil Paralelo então é legal para quem está assistindo a gente que já conhece o trabalho da Brasil Paralelo que é bem conhecido eles vão perceber que tem muita coisa da Brasil Paralelo aqui só que tem ainda o brilhantismo da obra do Fiuza então ficou uma obra muito mais rica em detalhes em pesquisa em poesia então a gente as minhas duas referências obviamente Guilherme Fiuza com a sua obra com a sua poesia com a sua pesquisa e todo o trabalho que eu fiz na Brasil Paralelo onde eu fui eu fiz três documentários na Brasil Paralelo e além dos cursos que eu fiz também tem três cursos na plataforma e agora aqui eu estou fazendo curso e uma série documental então aproveitei toda essa experiência e está aí para quem quiser ver espero que goste perfeito Guilherme Fiuza seja bem-vindo meu querido novamente Oi Paulinha que prazer estar com você de novo com o Marcos boa noite a todos vamos lá bom vou começar com você Marcos para você dar um panorama geral aí desse quinto episódio eu vi que dá para a gente destrinchar esse quinto episódio talvez em cinco etapas para a gente começar para fazer aí de uma forma bem didática eu queria que você apontasse dois pontos desse início aí desse quinto episódio então esse quinto episódio eu já estou no décimo terceiro indo para o décimo quarto fazendo o meu trabalho que tem que ser anterior o quinto eu acho um dos mais interessantes gostei mais porque ele enfrenta ele vai encarar de frente os problemas a gente falou muito na organização da equipe como foi feita a escolha bom uma hora eles tinham que enfrentar esse monstro eles tinham que encarar o sistema de frente e eles encararam né no início o Fiúza faz até uma pergunta que as pessoas gostam muito de falar ah tem que para resolver isso é fazer o que tem que ser feito ué o Fiúza fala mas o que tem que ser feito porque na prática é muito complicado nem sempre é tão simples então eu quando fiz o estudo do episódio para trazer aqui eu fui dividindo em etapas que você viu e falou não então vamos vamos destrinchar isso então a primeira parte que eles enfrentaram era a questão da vinculação orçamentária o que é isso o dinheiro que entrava pagamento de imposto ele já tinha uma saída certa e já tinha um valor certo inclusive para sair independentemente do valor que entrava na União então o governo federal ele ficava vendido o dinheiro já chegava e já ia para alguns fundos fundo por exemplo da Infraero das Forças Armadas e eles escolhiam eles tinham o seu próprio orçamento e isso daí o governo teve que enfrentar e falar não calma aí não é bem assim não vamos desvincular esse orçamento esse dinheiro tem que ir para a União a União tem as suas necessidades para resolver e nós vamos fazer essa divisão e o Fernando Henrique e sua equipe eles conseguem fazer com que 20% desse valor que desculpa era vinculado ele ficasse desvinculado então já foi uma vitória para começar a organizar ali a bagunça do orçamento que cada um gastava como queria o Brasil era isso era um saco de gato ali cada um fazia o que queria e depois jogava toda a responsabilidade para a União e aí vem a segunda etapa qual seria a segunda etapa? fazer o levantamento desses orçamentos e aí a equipe eu não posso a gente está falando aqui mas eu não vou entregar muito não porque tem que assistir mas a equipe do Fernando Henrique começou a levantar todos os orçamentos que existiam então você tinha o da Previdência tinha o do BNDES mas o que mais incomodava o que mais dava trabalho era o dos estados porque o estado ele gastava como ele queria ele usava as distribuidoras de energia por exemplo tudo que entrava das distribuidoras ele gastava sem nenhum tipo de responsabilidade ele fazia esse gasto sucateava as próprias distribuidoras e além disso usava esses os bancos estatais como o Banerj o Banerj para também imprimir dinheiro e sem nenhum tipo de controle então quando ele fez esse levantamento desses vários orçamentos porque hoje a gente tem um orçamento anual a gente tem a LOA por exemplo que é a lei do orçamento anual naquela época não era muito bagunçado e esse levantamento é bem interessante a maneira como é explicado eu tenho certeza que o Fiúza vai explicar com mais detalhes isso mas essas foram as duas primeiras etapas então esse quinto episódio para quem tiver oportunidade de assistir vai começar a perceber o seguinte estava muito feio o negócio estava muito bagunçado as contas não batiam e eles começaram a fazer esse dever de casa e isso é uma lição muito grande se a gente comparar o que está acontecendo hoje no Brasil da nossa questão do arcabouço fiscal da reforma tributária que a gente está a gente vê uma espécie de retrocesso de tudo aquilo que foi feito naquela época por isso que quando a gente fala eu gosto de falar que esse é o nosso projeto aqui é um projeto de maturidade política o Fiúza gosta de dizer a questão do álbum de figurinha de caricatura realmente tem que sair disso a gente tem que passar dessa fase a gente tem que enfrentar os problemas como eles são de maneira pragmática de maneira cética e aquele grupo naquele momento claro que depois esse grupo vai ter alguns problemas a gente vai ver durante a série mas naquele momento eles tiveram essa seriedade escolheram pessoas com a capacidade técnica muito grande e na hora que eles foram enfrentar a Paula eles encararam de frente e eles foram vendo o tamanho do problema mas aí eu vou deixar para o Fiúza falar e abrilhantar claro que ele que domina o assunto para que ele conte um pouquinho mais aí depois eu termino as outras etapas do quinto episódio perfeito antes de jogar para o Fiúza eu vou pedir para a produção exibir um vídeo desse quinto episódio para a gente dar uma olhadinha o que vem por aí se você descobre que não tem como calcular nem mesmo quanto o país dá de prejuízo aí só tirando o coelho da cartola o primeiro levantamento da equipe parecia visão de bêbado o rombo tinha dois tamanhos diferentes o valor das dívidas somadas emissões de moeda e títulos finalmente tinha parecido mas não batia com o valor do déficit orçamentário receitas menos despesas a diferença ficava na singela casa dos 30 bilhões de dólares o segundo resultado foi mais exótico os técnicos suspeitaram que os números da dívida não estivessem corretos e por isso o déficit estivesse aparecendo muito acima dela aplicaram a checagem e descobriram que de fato a dívida total emitida era bem maior do que tinham encontrado algo antes tão maior que a diferença dos 30 bilhões tinha se mantido só que pro outro lado refizeram os cálculos diversas vezes e diversas formas e só um elemento permanecia coerente as contas não batiam nunca o rombo era impossível de ser calculado aquilo significava que a economia brasileira não estava só no vermelho estava na clandestinidade Fios eu vou aproveitar pegar desse final desse quinto episódio para que você explique para a gente essa questão da economia brasileira na clandestinidade então a equipe econômica do Fernando Henrique começou a fazer conta começou a buscar os números do orçamento brasileiro descobriram que não existia um orçamento eram vários orçamentos orçamento da União orçamento do Tesouro das estatais cada um com uma contabilidade própria ou seja uma grande confusão e aí chegam à conclusão de que a economia brasileira vivia então na clandestinidade como é que eles descascaram esse abacaxi Fiusa? Pois é Paulo você vê que o maior amigo do oportunista do parasita ou seja infelizmente de uma boa parte da classe política é a conversa fiada conversa fiada é o grande amigo do parasita então qual é o interesse desse projeto por que esse projeto por que nós estamos apresentando esse projeto a gente resolveu fazer uma sessão nostalgia a gente resolveu dar aula de economia não tem nada disso na verdade o que a gente traz aqui é o que a gente espera da política esse suposto debate político que foi para essas caricaturas essa coisa que parece meio a uma aula de sociologia uma aula de sociologia na mesa do bar mas ela se desprende ela se afasta do que é o principal acredito tenho certeza disso para todos os que se importam com quem está governando de que forma está governando eu tenho certeza que o valor do seu dinheiro está entre as coisas mais importantes que te motivam a querer saber a querer se informar sobre o que está acontecendo no poder então vamos lá nesse período nós fomos eu fui investigar principalmente como é que se deu essa reforma como é que conseguiram fazer o dinheiro brasileiro e aí o título da série esse o Brasil que dá certo porque é você partir de um de um tempo muito grande de aviltamento da moeda de desvalorização do dinheiro em todos os sentidos e você passar a dar um poder de compra estável como é que isso foi feito então isso começa a ser feito justamente com a eliminação da conversa fiada a conversa fiada que serve por exemplo como o Marcos já explicou muito bem para você criar carimbos criar dinheiro carimbado isso é uma privatização do dinheiro do contribuinte sempre claro já era assim e continua sendo sob pretextos aparentemente nobres não vamos criar um fundo tal para proteger o setor tal você pode botar a sua mão no bolso quando você ouvir falar disso porque com certeza é para pegar direto na fonte o que é seu então qual foi a primeira grande faxina foi uma faxina orçamentária justamente para identificar detectar né essas esses trilhos né a gente está chamando de de mangueiras né do tesouro para o orçamento em que esse dinheiro do contribuinte nem passa nem passava né pela mão do mandatário ah você escolheu um gestor um um presidente enfim que escolheu lá seus ministros que você acredita que vai administrar bem esquece porque do jeito que era o sistema ele não ia nem ter acesso a esse dinheiro seu que você queria ver bem administrado então o que passa a acontecer é que eles vão lá isso Paula Marcos é significa trombadas significou né trombadas políticas dificílimas porque é claro todo feudo tem seu dono e está lá representado politicamente com toda a conversa afiada volto a dizer né com todo o verniz com toda a discurseira mas para defender ali aquele feudo particular então eles foram lá quebraram vários desses dutos e aí começaram realmente a poder fazer esse esforço imenso que foi tirar o país eu falo da clandestinidade mas descobriram que estava na clandestinidade porque em primeiro lugar queriam tirar do prejuízo né o Marcos já falou aí sobre os apelidos as palavrinhas que vão aparecendo aí sempre com uma desculpa para envernizar a ideia de responsabilidade fiscal e quebrar esse princípio para poder gastar para valer mas nessa época que nós estamos retratando o Brasil que dá certo que deu certo e sempre pode dar se seguir esse tipo de princípio era isso não podemos gastar mais do que arrecadamos não podemos gastar o dinheiro que não temos isso evidentemente é a partir da ação do governo o governo não pode gastar mais do que do que tem a sua disposição e aí quando foram tentar ver qual era o tamanho do prejuízo não conseguiam chegar porque o orçamento é sempre uma ficção e aliás eu digo continua sendo porque o orçamento é uma intenção quem vai definir o que é executado quem vai definir as políticas que vão executar esse orçamento é o poder executivo né é claro que depois com o tempo a natureza do orçamento foi ganhando amarras eu acho que são negativas no sentido da imposição do gasto de qualquer maneira naquele momento para entender qual era o tamanho do buraco e era grande eles precisavam saber justamente essa esse quadro muito simples quanto tinha de dívida no mercado e aí eles não conseguiam saber porque simplesmente como você já falou Paula eram vários orçamentos fantasiosos sobre várias áreas que tinham interseções se sobrepunham e você não conseguia de fato saber quanto a administração pública tinha gasto a verdade era essa então eles fizeram eu digo que eles tiraram da clandestinidade a economia brasileira porque eles foram em primeiro lugar descobrir o tamanho do rom tirar do armário o prejuízo e eles fizeram isso indo ao mercado e inventariando fazendo a somatória de todos os títulos públicos que estavam no mercado emitidos em circulação mais o que o tesouro nacional tinha de emissões de moeda e aí eles conseguiram chegar a um número seguro estabeleceram isso como uma fórmula fórmula de cálculo e ela persiste até hoje então aí sim você passou a entender qual era o tamanho da dívida versus o tamanho da receita e aí se partiu para tudo que a gente já vai falar aí na sequência que é a formatação da lei de responsabilidade fiscal e a transformação dessa moralização de contas públicas em regra fixa perfeito você falou da lei de responsabilidade fiscal a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mas antes queria explorar um ponto quando você tocou na questão dessas mangueiras aí das torneiras do tesouro que eram drenadas para o orçamento eu vou pedir para a produção exibir um trecho desse quinto capítulo para a gente comentar um pouco com as pistas fornecidas por Aurélio Nonô o escolhido para a Secretaria de Orçamento Gustavo Franco e Murilo Portugal iniciaram um trabalho de chinês para desarmar os gatos feitos para fisgar o dinheiro público e eu mexei em vespeiros como os fundos de marinha mercante infraero e fundos das forças armadas todos com canais exclusivos entre a coleta das taxas e as suas contas bancárias o dinheiro sempre garantido intacto imune aos apertos das finanças nacionais partiram então para extirpar os quistos autossuficientes como passaram a chamar esse dinheiro público nominal ao portador a coisa ia andando bem apesar dos percalços inevitáveis como ameaça do ministro da aeronáutica de que as autoridades iam ter que botar o pé na estrada por falta de avião já o ministro da marinha diria ao secretário do tesouro que ele ia parar na lista desaparecidos do Araguaia essa advertência do almirante de esquadra Ivan Serpa não fez bem a úlcera de Murilo Portugal o arrastão contra as verbas loteadas do orçamento foi o primeiro resultado concreto do bunker de Fernando Henrique Cardoso o governo começava a poder manobrar o dinheiro enxugando uma despesa aqui para honrar um compromisso pendurado ali as mangueirinhas mágicas entre as torneiras do tesouro e os ralos do orçamento iam sendo cortadas mas a manobra crucial ainda estava por vir e começava a ser preparada por Edmar Baixa uma emenda constitucional determinando a desvinculação de 20% de toda a receita tributária da União ou seja um golpe único em milhares de mangueirinhas mangueirões e dutos ao mesmo tempo uma tacada crucial para o governo parar de distribuir o dinheiro que não tinha o dispositivo projetado por Baixa seria batizado de fundo social de emergência um nome hipnótico levemente demagógico para facilitar a aprovação no Congresso Nacional mas tudo isso ia sendo feito na mais absoluta escuridão quanto o governo precisava economizar para sair da UTI enquanto estava o prejuízo nacional segundo os últimos cálculos onde estavam esses cálculos como enfrentar o brontossauro da inflação sem enxergar um palmo adiante no cipoal das contas públicas Fius, eu queria explorar um pouco mais esse fundo social de emergência que foi uma medida essencial para a execução do plano real você disse que tinha algo de enganoso nesse fundo dá para explicar o porquê? Sem dúvida Paula esse nome fundo social de emergência é um nome demagógico demagógico porque fundo social de emergência remete a você estar reservando uma verba segura para atender urgências sociais e urgências sociais você já imagina um programa de assistência enfim a quem passa fome um programa de assistência hospitalar emergencial para quem não tem acesso a rede e não era fato eu só acho que esta demagogia que foi uma demagogia tática ela dá para passar porque no final das contas servia a um choque de gestão pública orçamentária que ia fazer esse efeito no fim da linha você ia com isso trazer o país para o azul como aconteceu criar os superávites primários e você ia beneficiar distribuir renda e beneficiar os mais pobres como de fato aconteceu no plano senão a gente estaria falando disso aqui apenas teríamos apenas a repudiar esse tipo de demagogia no caso eu acho interessante e eu assinalo na série e estou reiterando aqui assinalar o aspecto demagógico porque foi uma demagogia tática precisavam desse nome para conseguir a aprovação no congresso nacional porque justamente ia contra uma floresta de interesses nada louváveis representados no congresso nacional ou seja era para desvincular para justamente criar tirar esse dinheiro carimbado e deixar que o governo pudesse manejá-lo para fazer o seu superávit e evidentemente que a grita contra isso era enorme então com esse nome demagógico foi adiante essa desvinculação e aí você de fato afrontou interesses paroquiais e conseguiu dar origem à ideia do equilíbrio das contas públicas sem que o orçamento seja ali um somatório de feudos com beneficiários particulares que era o que de fato acontecia é interessante notar Paula que algumas vezes dentro da implantação do plano real foi necessário esse tipo de expediente tático meio dissimulado meio demagógico isso aconteceu muitas vezes para você conseguir vencer a resistência da classe política então dessa maneira realmente foi usado um nome que era artificial em relação ao que a medida propriamente significava que era uma medida orçamentária de desvinculação mas que no fim da linha ia trazer a estabilidade que o país precisava para resgatar assim aí socialmente a população Marcos voltando para você nesse quinto capítulo que você dividiu em etapas a gente comentou primeiro do levantamento desse dinheiro carimbado da vinculação orçamentária e também o levantamento dos diferentes orçamentos brasileiros que mais você pode destacar bom ficou claro até então até esse momento que havia um um descontrole total do gasto do dinheiro público e eles precisavam botar limites nesse gasto eles precisavam ter uma estratégia além dessa demagógica porque o Filza político esses nomes o político tem medo de enfrentar porque se um político falar que ele não quer um fundo social de emergência ele vai ter que enfrentar as urnas por isso que esse nome esse nome que é demagógico mas ele foi realmente estratégico porque assustava o político então isso já deu um freio só por causa do uso da linguagem olha como o uso da linguagem é importante mas eles precisavam de freios mais sérios então eles tiveram que falar assim bom agora está na hora da gente colocar realmente rédea curta nesse pessoal então a equipe econômica do Fernando Henrique foi até o legislativo o poder legislativo e eles foram criar uma emenda a emenda do orçamento equilibrado olha o nome bonito também são sempre nomes são engana engana a gente engana por várias vezes vários anos exatamente então eles foram fazer isso para que conseguisse controlar o apetite dessas pessoas bom a partir de agora vocês vão começar a ter responsabilidade e essa essa emenda do orçamento equilibrado ela vai ser a mãe de uma lei que é importantíssima até hoje que é a lei da responsabilidade fiscal essa lei ela bota limite ela foi inspirada né o Fiuza coloca lá tipo num código penal lá da Nova Zelândia se eu não me engano e e vai botar limite na atuação porque a partir de agora se eles atuassem extrapolando aqueles limites com dinheiro público eles vão responder por crimes de fato e crimes de responsabilidade que pode levar ao impeachment foi o que aconteceu com a Dilma inclusive né ela foi acusada pela questão das pedaladas fiscais porque ela retinha repasses obrigatórios enfim teve toda uma complicação com a Dilma que ela sofreu impeachment por causa do desrespeito a essa lei e aí essa foi então a próxima etapa colocar freio no apetite desses políticos e burocratas e a gente percebe que essa lei atualmente ela pode sofrer algum algum afrouxamento e aí passa para outra etapa que eu considero a mais curiosa porque talvez a maioria das pessoas eu realmente eu não sabia fui aprender isso com o Fiuza que é a atuação do conselho monetário nacional a atuação deles ele é um órgão superior no sistema financeiro nacional e um dos seus objetivos é encaminhar sugerir qual vão ser os gastos da união só que ali a princípio é só para fazer uma sugestão mas eles fêm chamadas as excepcionalidades e com essa palavrinha mágica excepcionalidades eles pegavam essa mangueira e furavam cada vez mais que vai dar vai acabar dando vazão a vários outros escândalos que são abordados também dentro do capítulo e precisava frear isso então primeiro foi a responsabilidade fiscal e agora como o Fernando Henrique freia isso ele vai nessa reunião por isso que é muito interessante você vivenciar essa história isso acontecendo de fato a gente ilustra como que vocês assistem estão assistindo pedaços agora estão tendo oportunidade de conhecer a gente ilustra essas reuniões onde o Fernando Henrique teve que frear esse pessoal porque eles tinham uma interpretação jurídica onde esse conselho monetário ele tinha uma exceção para criar as excepcionalidades e eles burlavam a lei do colarinho branco o Fernando Henrique então vai lá e fala vamos acabar com isso essa interpretação não vai valer mais e assim ele consegue também fechar essa torneira então ele vem fazendo essa faxina orçamentária ele começa a criar mecanismos de controle botando limites botando limites pela lei de responsabilidade fiscal faz a aplicação da lei olha como cara não é difícil fazer o Brasil dar certo aplica a lei é só aplicar a lei a gente tem o que não falta no Brasil a lei eu acho que deveriam até ter menos leis e leis mais eficientes mas essa é outra discussão mas ele quando falou não vai valer mais essa excepcionalidade para vocês e aí eles acabam concordando porque sabiam que iam se ferrar se peitasse o presidente e ali nesse momento do capítulo você vê a casa se arrumando e a última etapa do nosso episódio é a chegada de Pedro Malan e o Pedro Malan é uma das peças mais importantes ele chega realmente agora para comandar né a economia o banco central o ministério da fazenda ele chega ali para comandar e aí você fecha com essa chave de ouro e você percorre Paulo todo esse caminho dessa faxina orçamentária e de toda a luta que foi para acabar com esses feudos como disse o Fiuza porque realmente ninguém quer abrir mão disso eles não tinham responsabilidade nenhuma nos gastos então esse episódio eu considero um dos mais importantes e mais interessantes de toda a série Fiuza então só para a gente fechar aqui o raciocínio do Marcos quando a equipe econômica consegue fechar essas torneirinhas das excepcionalidades aí surge a ideia embrionária da lei de responsabilidade fiscal de 2 mil é isso? É a gente tem aí uma descoberta são várias descobertas sobre as malandragens que sugavam o dinheiro da população e ato contínuo a essa primeira descoberta que nós descrevemos aqui sobre a emissão de dívida como calcular a dívida emitida se descobriu que os estados da federação eram talvez as maiores fábricas de déficit porque eles tinham máquinas perfeitas perfeitas para o crime eles tinham máquinas perfeitas com o banco estadual que era o principal ralo servindo politicamente ao seu controlador que era o governador o político então como o Marcos já assinalou também Banespa Banerj e vários outros bancos estaduais eram usados dessa maneira então o que se descobriu aí era que além de um choque de gestão a nível federal era preciso você repactuar a república e isso foi feito porque o que se o que se constatou ali era o seguinte não adianta você organizar no nível federal tendo em cada estado uma bomba de prejuízo né com justamente o uso de dinheiro de emissão de dinheiro pelos bancos públicos uso de companhias de serviços públicos de eletricidade telefonia para os serviços sucateados e o dinheiro todo sendo sendo usado politicamente isso era uma completa orgia e como é que você faz para para controlar esse negócio se você colher o grande dilema e nós dizemos na série que o Brasil estava às vésperas de um colapso de um colapso federativo porque se você fizesse o que tinha que ser feito obviamente seria o seguinte cancela ou repasse constitucional para os estados porque está claro que todos eles estão agindo de maneira irresponsável com dinheiro público criaram ralos e você não tem autoridade para tapar esses ralos então essa essa emenda do orçamento equilibrado ela foi justamente essa técnica de você trazer para o direito para a lei as obrigações dos estados vinculadas à união então a união em vez de cancelar os repasses e aí todo mundo morrer de fome nos estados estados quebrados você saneava você trazia então o saneamento pela verba federal que tem a maior parte da arrecadação tributária e aí depois você condicionava a assinatura do recebimento desse repasse a novas obrigações que aí são obrigações do tipo de responsabilidade fiscal condições em que você pode contrair empréstimo ou não se você fizer uma determinada se você transgredir com as regras orçamentárias você deixa no exercício seguinte de poder captar e por aí vai quer dizer se você não pagar determinada dívida você não pode receber determinado repasse então isso tudo sobre contrato a gente tinha Paula e Marcos infelizmente um plano 2.0 de pacto federativo pronto elaborado e pronto pelo ministro Paulo Guedes em 2019 essa receita estava já provisionada para ser repassada aos estados com um avanço ainda maior sobre obrigações aí realmente os entes da federação passariam a ser praticamente autônomos em termos do exercício da sua responsabilidade fiscal mas com obrigações muito mais severas e o saneamento total das suas contas por essa verba e infelizmente sobreveio a pandemia e essa verba foi praticamente inteira exatamente essa para o socorro de saúde e se deixou se perdeu perde-se oportunidade então perdemos a oportunidade ali nessa gestão em 2019 de fazer o novo pacto federativo brasileiro aproveitando que o Fiusa falou do Paulo Guedes trazendo um pouco para o momento presente né Marcos falando de lei de responsabilidade fiscal que foi lá uma ideia embrionária ainda teve a legislação em 2000 depois a PEC em 2016 com Michel Temer do teto de gastos e agora em 2023 o tal do novo arcabouço fiscal o nome pomposo para falar de uma regra fiscal esse é um texto que foi aprovado na Câmara foi alterado no Senado e agora espera então a aprovação novamente na Câmara que passou um tratoraço na lei de responsabilidade fiscal e também no teto de gastos que era uma regra muito simples de ser compreendida limitava os gastos da União ao ano anterior corrigido pela inflação dava para entender agora o orçamento o tal do arcabouço fiscal é uma confusão que muitas vezes os economistas tem dificuldade para explicar como é que vai ficar a partir de então alguns especialistas até acreditam que esse novo arcabouço vai dar uma licença para esse governo gastar sem responsabilidade qual a relação que a gente consegue estabelecer entre o que foi planejado lá atrás e o que agora nós estamos prestes a encarar a partir de agora com esse novo arcabouço bom lá atrás havia total descontrole de gastos nenhum tipo de responsabilidade o que fazia a inflação explodir a vida das pessoas era muito difícil do povo e o governo gastava como queria cada estado tinha seu próprio banco e imprimia seu próprio dinheiro a União não tinha controle nenhum e ao mesmo tempo todo mundo ia para a União depois pedir ajuda e isso fez com que o Brasil se endividasse pegasse muito empréstimo cada vez mais dívida externa aumentando dívida interna explodindo esse descontrole então a lei de responsabilidade fiscal essa equipe do Fernando que a gente já contou nos outros episódios não montou para ele só um pacote ele falou assim não, a gente tem que vamos reestruturar o Brasil e eles começaram a fazer isso e a lei de responsabilidade fiscal ela estava dentro desse escopo de você trazer um limite para esse gasto e fazer o seguinte o ser humano Paulo é muito simples se ele sentir que ele vai ser punido isso serve para qualquer tipo de crime ele recua ele recua quando eles perceberam que eles iriam ser punidos criminalmente e através de penas políticas como impeachment eles começaram a respeitar e isso só que quando vai passando as gerações por isso que é importantíssimo esse nosso trabalho que é o resgate dessa história as pessoas vão se esquecendo disso achando que o governo não quer gastar porque ele é mauzão esse governo é mau ele não quer ajudar os pobres não, ao contrário porque se você explodir o gasto público quem vai pagar isso essa conta são os pobres principalmente o que a gente chama de imposto inflacionário então esse é o cenário eles botaram limite então hoje o que faz o arcabouço fiscal? o arcabouço fiscal ele vai flexibilizar tanto a lei de responsabilidade fiscal você falou muito bem esse projeto de lei complementar 93B que trata da reforma tributária eu parei para ler para vir aqui conversar que coisa de louco eu sou advogado que coisa confusa ele é quase inexplicável e não pense que isso é de maneira inocente não é proposital é para que tenha brecha de interpretação é para que daqui a pouco essas mesmas pessoas elas vão furar essa responsabilidade fiscal e tem um artigo 7º desse projeto de lei que eu vou fazer a questão de ler esse artigo 7º aqui eu separei porque as pessoas talvez não acreditem acham que é só ah não vocês estão construindo uma narrativa não está sendo o artigo 7º não configura infração a lei de responsabilidade fiscal isso está lá então essa dificuldade todo esse enfrentamento que aquela equipe do Fernando Henrique Cardoso teve para botar limite agora está aqui que eles não vão responder mas quem quiser saber mais desse tema eu vou dar uma dica importantíssima aqui já vendendo a revista Oeste porque quando eu fui pesquisar joguei no Google apareceu logo a nossa matéria a matéria está na revista Oeste na edição 163 que o título é licença para gastar legal vou pedir para a produção até exibir está aí exatamente é da Branca Nunes nossa diretora de redação onde ela faz uma reportagem maravilhosa mas esse é só para assinante então você que está assistindo assine porque as pessoas às vezes elas acham que ao acompanhar o nosso site elas conseguem ter todo o entendimento profundo do tema elas só vão ter isso assinando a revista Oeste então lá ela vai explicar exatamente isso como esse arcabouço que eu chamo de calabouço fiscal ele vai acabar com esse teto de gastos porque agora vai ser ao invés do teto é o piso eles vão ter o piso quer dizer enquanto Michel Temer botou aqui não pode passar daqui agora não que beleza a gente já vai partir do alto para cima e tem vários economistas explicando como isso é perigoso e como isso vai acabar pode vir a acabar ou pelo menos prejudicar de maneira muito severa toda essa história que a gente está contando então hoje o plano real que é algo que a gente está aqui fazendo uma homenagem ao plano real como ele consegue depois de 30 anos se manter estável nessa matéria da revista Oeste diz que a gente está se aproximando muito mais hoje da Argentina e junto a isso com o papo lá do governo Lula falando querendo fazer uma espécie de moeda em comum isso é muito preocupante então assistir esse nosso produto da série documental faz com que a gente tenha mais consciência disso que está acontecendo hoje então a relação é essa e a relação infelizmente ela não é boa Paulo bom a gente está encaminhando aqui para o finalmente desse nosso bate-papo eu sempre peço para o Fiusa fazer um fechamento aqui com a lição desse quinto episódio mas antes quero lembrar você que nós aqui da Revista Oeste disponibilizamos o primeiro episódio dessa série documental gratuitamente para você ter uma degustação do que nós estamos conversando aqui e vale muito a pena na terça-feira nós liberamos esse primeiro episódio está aqui no canal da Revista Oeste é só procurar para você entender a dimensão de tudo que nós estamos conversando aqui toda semana a gente vai destrinchando um episódio e nós liberamos gratuitamente o primeiro episódio para você também acompanhar com a gente é só conferir aqui no canal e agora eu jogo para o Fiusa qual a lição desse quinto episódio Fiusa? Deus é Paulo a gente está assim até a gente tomar cuidado para não simplificar demais então abordamos vários aspectos aqui eu acho que uma das lições importantes é justamente que eu comecei falando sobre a retórica que eu chamei da conversa fiada e você e o Marcos também já acrescentaram sobre as novas terminologias o Marcos falou muito de arcabouço etc que são na verdade formas de dourar a pílula são formas de você criar alegorias supostos conceitos para se como é que se diz se esquivar se esquivar da obrigação então esse uma das lições eu acho desse episódio número 5 da série O Brasil que dá certo é que dá certo se for ao pé da letra dá certo se não for conversa fiada orçamento pode ser ficção reforma tributária pode ser ficção com palavras ao vento programas de governo podem ser ficção frequentemente são ficção porque são intenções você tem que seguir exatamente os fatos você tem que seguir exatamente as ações o que é feito e o que não é feito então nós estamos mostrando como por exemplo as instituições foram invadidas no bom sentido foram ocupadas por dentro falamos do Conselho Monetário Nacional falamos do Banco Central falamos como você como foi feito era uma medida simples mas que a ação era complexa você cortar a burla que existia sobre a lei do colarinho branco que não permitia o empréstimo ao controlador de uma instituição financeira isso na prática era feito pelos bancos estaduais favorecendo politicamente e pessoalmente governadores então isso foi digamos a tomada de instituições por dentro para que a lei pudesse valer e o que nós estamos vendo ao longo da história na escalada populista na escalada parasitária é justamente o contrário nós falamos inclusive aqui de cunho demagógico de certas medidas para facilitar a aprovação no Congresso mas com o objetivo de trazer ações concretas por exemplo a ideia de você não gastar mais do que você arrecada era chamada de ajuste fiscal e por conta desses cacoetes do debate político que infelizmente é sempre superficial a ideia de ajuste fiscal passou a ser associada a uma maldade burguesa capitalista de direita neoliberal vários desses nomes que se costumam tentar dar e o que eles fizeram trouxeram uma figura de linguagem que era substituir ajuste fiscal por responsabilidade fiscal isso de fato é uma coisa que parece sem nenhuma consistência mas foi uma medida propagandística para o bem nesse caso e aí para sempre fazer a ressalva daqueles que ficam preocupados se este período histórico que nós estamos abordando se isso tem a ver com alguma simpatia partidária da nossa parte se nós estamos aqui achando bacana exaltar esses que ocupavam o governo na época do plano real eu acho que os mais atentos e são a imensa maioria já perceberam que não tem nada a ver com isso só para dar um rápido exemplo nós falamos aqui muito hoje sobre a questão da desvinculação orçamentária tirar os dinheiros carimbados que serviam a donos particulares do dinheiro público depois dentro do próprio governo do PSDB dentro do próprio governo Fernando Henrique e com isso já tendo sido conseguido a desvinculação o tal fundo social de emergência o equilíbrio fiscal nós tivemos a aprovação de uma medida de vinculação orçamentária proposta pelo então ministro da saúde José Serra o que era evidentemente um princípio que contrariava os ditames do plano real e contraria também o que a gente está trazendo como positivo e não só isso nós já assinalamos o Marcos Lins citou várias vezes o Fernando Henrique como aquele que regeu esse período como ministro da fazenda depois como presidente mas isso também não é um outdoor do Fernando Henrique Cardoso nem uma declaração nossa de alinhamento que aliás nós não temos nenhum com ninguém isso aí é apenas a constatação do que aconteceu num período que deu vazão ninguém tirou da cartola um coelho mágico para fazer foi um período em que foi possível a convergência dessas ideias e dessa coragem para a implementação delas agora nós já já mostramos aqui ressalvamos aqui que dentro ainda do período que a série cobre isso está um pouco mais adiante vai um pequeno spoiler o próprio presidente Fernando Henrique cedeu a ideia de abrir um pouco mais as torneiras para conseguir a sua reeleição isso não é nada abonador isso não é nada edificante para quem queira criar um busto um monumento um outdoor em relação a um político ou um partido e não preciso nem dizer que depois vários desses a maioria desses protagonistas da série que a gente está trazendo que estiveram no comando de medidas muito importantes e construtivas que é o que a gente convida você a entender e a discernir perceba as medidas que são construtivas e impeça por elas agora esses todos aí inclusive nos anos recentes eles foram o contrário do seu próprio legado nas eleições mesmo antes do pós impeachment do PT vários deles se ausentaram do apoio àquela reestruturação de Estado nas bases da responsabilidade fiscal no período de teto de gás como o Marcos já citou tentativa de reforma da Previdência redução do custo do Brasil com medidas de desburocratização tudo isso acontecia no pós-PT e esses personagens que nós estamos trazendo como aqueles que protagonizaram esse período importantíssimo eles não contribuíram nessa fase eles se colocaram contra esse saneamento reforma trabalhista você não ouvia esses personagens que entendiam muito bem os benefícios que isso significava e significaram os indicadores não mentem estão aí no período do Temer esses aí se colocaram contra então não adianta ficar achando assim bom mas isso aqui é um álbum de figurinhas que o Temer fica bem o Fernando Henrique fica bem não tem isso a gente já falou aqui de Paulo Guedes todos eles tem as suas nuances todos eles fizeram que a gente está assinalando fizeram coisas positivas mas depois fizeram coisas negativas então não é para isso que nós estamos fazendo esse trabalho nós estamos preocupados com essa por exemplo esse período agora da reforma tributária aconteceu isso parlamentar do congresso recebendo um texto o Marcos Lins acabou de trazer um trecho que ele destacou muito preocupante e esse texto é absolutamente um palavrório é completamente prolixo etc ele foi trazido quase em cima do momento da votação isso não é sério isso não pode denotar boa fé e evidentemente que nós estamos sim assinalando que esses princípios de administração pública que são o que você se interessa principalmente em política não tenha dúvida fora a defesa da liberdade que passou a ser atacada muito mais nós estamos trazendo a importância da consciência sobre essas medidas e é claro que quanto mais o político o aproveitador o oportunista percebe esclarecimento por parte da opinião pública aí ele se acanha um pouquinho mais nos seus maus propósitos bom então a gente está encerrando aqui esse bate-papo antes eu só queria registrar que na terça-feira nós disponibilizamos então o primeiro episódio dessa série documental gratuitamente você pode encontrar no canal da revista oeste no youtube tem uma playlist chamada curso guilherme fiuza lá você encontra então o primeiro episódio de todos os nossos bate-papos se você quiser também você pode procurar pelo programa do dia 18 de julho que lá no finalzinho a gente faz um bate-papo aqui né Marcos e na sequência a gente já emenda com o primeiro episódio eu quero aproveitar aqui para ler o comentário da Adriana Moura ela disse o seguinte assistia o primeiro episódio do curso do fiuza sobre o plano real incrível história bem contada com os fatos apresentados de forma a colocar o espectador como um participante ativo do desenrolar dos fatos além do resgate histórico o curso proporciona o resgate cívico entender o que leva o país adiante é imprescindível para permitir que o presente se manifeste como promessa de futuro parabéns ao oeste parabéns ao fiuza pelo trabalho impecável isso é bom né fiuza receber assim esse comentário generoso espontâneo e realmente acho que sintetizou muito bem o que que é esse curso o que que é esse trabalho parabéns Marcos a toda a equipe fiuza realmente tá tá demais recomendo que você assista o primeiro episódio porque realmente tá incrível e aí aproveito para me despedir querido Guilherme fiuza muito obrigada por mais esse bate-papo aqui com a gente um grande prazer Paulo Leal muito obrigado por você estar conduzindo brilhantemente essa nossa conversa quase uma conversa aqui de amigos mas sobre temas muito sérios eu queria também acrescentar o comentário da nossa espectadora parabenizando Marcos Lins pela direção dessa série feita de forma brilhante ao César ao Jeff a toda a equipe o Marcos pode dar a escalação aí completa e uma equipe montada pelo Jairo Leal que é o publisher da Oeste e que nos deu a oportunidade e está de parabéns em primeiro lugar por ter nos trazido essa oportunidade de abordar a história de uma maneira que a gente não tem visto muito por aí nos veículos de comunicação aparentemente preocupados com outras picuinhas a gente quer aqui na Oeste a gente quer sempre trazer exemplos de construção e eu modestamente acredito que a gente está fazendo isso na série O Brasil que dá certo obrigado a todos Marcos Lins obrigada pela companhia de sempre uma ótima noite eu que agradeço mais uma vez é um prazer estar aqui com você minha amiga Paula meu amigo Fiuza e falando da equipe é realmente o César que está aqui à minha frente tem o Jeff e tem mais pessoas tem ainda o Gabriel tem o João a equipe foi crescendo porque a gente precisou de muitos braços para dar conta de tantos detalhes de tanto acervo de tanta edição então eu que agradeço a oportunidade que o Fiuza que o Jairo que o Oeste está me dando e essa equipe de pessoas que sem eles eu não conseguiria fazer nada e espero que daqui semana que vem provavelmente estaremos aqui de novo falando do sexto episódio não é isso? é isso aí semana que vem você tem um encontro marcado aqui com a gente logo depois de Oeste sem filtro eu vou pedir para a produção exibir novamente o teaser desse quinto episódio que a gente conversou aqui hoje se você descobre se você descobre que não tem como calcular nem mesmo quanto o país dá de prejuízo aí só tirando o coelho da cartola o primeiro levantamento da equipe parecia visão de bêbado o rombo tinha dois tamanhos diferentes o valor das dívidas somadas emissões de moeda e títulos finalmente tinha parecido mas não batia com o valor do déficit orçamentário receitas menos despesas a diferença ficava na singela casa dos 30 bilhões de dólares o segundo resultado foi mais exótico os técnicos suspeitaram que os números da dívida não estivessem corretos e por isso o déficit estivesse aparecendo muito acima dela aplicaram a checagem e descobriram que de fato a dívida total emitida era bem maior do que tinham encontrado antes tão maior que a diferença dos 30 bilhões tinha se mantido só que para o outro lado refizeram os cálculos diversas vezes e diversas formas e só um elemento permanecia coerente as contas não batiam nunca o rombo era impossível de ser calculado aquilo significava que a economia brasileira não estava só no vermelho estava na clandestinidade era mais de ser calculado não o rombo Legenda por Sônia Ruberti